Deus abençoe, depois a gente conversa porque eu estou filmando, aí vocês atrapalham a filmar Eu vou comer, eu quero que você deixe em casa A gente não pode não, porque a gente está na missão aqui Eu moro lá e eu vou comer Vai comer, vai Porque a gente está na missão aqui Tem como se eu arrumar outro para mim? Tem, para você jantar Arrumar aqui um outro, olha você Pronto, pegue outra para você jantar Muito obrigado Deus abençoe, viu? Deus abençoe Glória a Deus E esse pequenininho que eu nunca vi? É boliviano? É boliviano? É brasileiro? É A Galega, ela está levando um tiro na perna, ela está com o pé enchemado Eu vim buscar a comida, se eu autorizar o turismo Na hora, na hora Vai, vai, na hora, pode ficar tranquilo Ei, vamos cortar essa barba, né? É boliviano Boliviano É boliviano? É boliviano Ele está dizendo que não é boliviano, ele é brasileiro Brasileiro Pronto Hoje eu estou aqui com esse microfone na mão Fernando, pode entregar o Taíla aí que ele vai levar para a companheira dele E aí, meu companheiro, tudo bom? Estou lembrado não Pastor Tiago Pronto, pode arrumar Pode arrumar para ela aí, arrume Como é o seu nome? Marcos Gilrales de Menezes Marcos? Gilrales de Menezes Não me conhecia não É, porque eu tenho que ficar no centro e às vezes eu vou para casa É, né? É, professor Vai me dar um final, né? Aí Você segue o nosso coração Pronto Tá certo A gente tá ajeitando Tá ajeitando Tá a hora Tá afugueado É, não, porque eu estava assim Fizendo um senhor de idade Que ele me ajudou muito Quando eu era mais jovem Mas ele teve a doitada Foi na hora de me representar um pouco Com o pai Que ele estava sentado Certo Valeu É, tá Pela vida, abençoe Tá certo Vamos lá Esse aqui entrevisteu ele, lembra? Oi, senhor É Brasil É, motor Fizendo entrevista com ele Motor Motor Cadê motor? Motor Foi embora Motor, foi-se embora Foi, foi Quando a pessoa quer ajudar ele É É É uma pessoa Vai levar pra mulher dele, né? Como é o nome? O nome da minha mulher é O meu é Marcos Jorrales de Menezes Jorraleson? É Rapaz, você tem um nome bonito É porque eu nasci em 86 Quando passou o cometa Rales Aí botaram a homenagem ao cometa Cadê a Bíblia? Jorrales Cadê a Bíblia que você disse? Rapaz, eu só comprei só a Bíblia Esqueci em casa Ô meu Deus Só comprei só Comprei duas Bíblias Tá certo Eita que Deus Multiplica aqui Jesus Multiplica aqui Já não tomou não Não, você vem aqui dessa feira É duas Só me deu tal Cadê a Bíblia aqui? Cadê a Bíblia? Eu comprei, amor Vou trazer pra você Terça-feira à tarde eu tô atendendo aqui Que hora? Três horas da tarde Eu tenho um testemunho pra lidar Tá certo Um carro e a minha tuperão Aí deu o livramento Aí deu Segurou o carro Do Ceará Do Ceará Do Ceará Do Ceará Do Ceará Do Ceará Deus abençoe Deus abençoe Viva com Deus Na última hora Perdei a minha mão Lê o bilhete aí Foi Aí tá na rua não Não, eu falo que sou em rua Mas eu sou mais um pouco assim Desenrolado Pra não dormir Você sabe como é que é a sua Depois vamos conversar pra você Lá pra nossa clínica A gente tá abrindo Mas eu não tenho ajuda Pronto Depois nós vamos levar você pra lá Você tem quantos anos? Trinta e três E você parece mais novo Êxodo, Levíquo, Número, Deuteronômio, Josuí Primeira Samuel Segunda Samuel Primeira Reis Segunda Reis Segunda Crônicas Primeira Crônicas É Hedras, Neemias, Provérbios É Salomão Esqueci de Jó Né Aí assim a gente vai se embora Os profetas maiores Depois de minhas férias menores Tem um conhecimento da Bíblia Tá vendo? Vai pra lá Pra clínica lá Pra nós trabalhar a sua vida Viu? Deus abençoe Tá Após pode vir buscar aqui Dessa feira Três horas da tarde Eu tô atendendo aqui Pode vir Pode vir, viu? Tá Vou arrumar a mochila Pra você carregar suas coisas É aí Passa aí na bicha aí Pra ver que não é brincadeira Lê aí o bilhete da menina Bota aí Ela tá dizendo aqui Que você é desabonitado Eu tô mandando um desabonitado aí Tenho a dor dele Vamos Vamos lá, Pastor Raul Vamos seguir, Arthur Quando eu tô aí filmando Vamos lá pra praça Eita glória É o amor de Deus É o amor de Deus Pega aqui a chave do carro E você que tá conosco nessa obra Sinta como se você estivesse aqui Fazendo a obra junto conosco Viu? É como se você estivesse aqui Os irmãos precisam sentir isso Deixa eu prender aqui Porque eu vou dirigir agora Pronto, Arthur Pode continuar filmando aí Sinta como se você estivesse aqui conosco Você não tá aqui agora Mas você tá presente Como, Pastor? Nas suas orações Essa obra Graças a esse povo de Deus Que compreende a importância De matar a fome desse povo de rua Esse povo que sofre E tem uma coisa Não sofre pouco, não Sofre muito Esse povo que não tem Ninguém por eles Né? Há uma necessidade grande neles De poder Sobreviver E vocês sabem que O que mais humilha a pessoa É a falta do pão É ou não é? É Ah, meu Deus Pode faltar tudo Não pode faltar Deus Em primeiro lugar E depois o alimento Porque sem alimento A humilhação é muito grande E eu louvo a Deus Pela vida de vocês Que têm feito esta obra Junto conosco, irmãos Isso aqui é uma obra Que eu faço com amor Faço com muito amor Com muito carinho Tenho o maior prazer de fazer Os meus domingos Eu dedico a essa obra Eu, minha esposa Minha obreira Minha neguinha As irmãs da igreja Os irmãos Olha os que estão aí Pendurados na caminhoneta Empresário aí Como o Vini Dini, né? Dini, né? Que é empresário Do ramo de vidraçaria De esquadrias Tá aqui pendurado ali Distribuindo alimento Pastor Adson Irmão Fernando Que tem seu emprego Pastor Raul Que passa a semana Todo dia na batalha O irmão Edivan As irmãs que estão lá Vocês viram no primeiro vídeo Estão lá na casa do pai Pessoas que passam a semana Todinha trabalhando Pra ganhar sobrevivência Mas no domingo Estão aqui Para fazer a obra Olha a carreira Pra pegar o comezinho Marcelo Lembra do Marcelo? Domingo passado Eu falei com ele Domingo passado Eu falei com ele Bicho, tem um monte ali hoje Arthur Tem muita gente ali É assim, meus irmãos Cada dia aumenta mais E eu tô muito assustado Mas no bom sentido Assustado porque eu tô vendo Aumentar o número De moradores de rua Tá aumentando As mulheres, principalmente Antes eram poucas mulheres Hoje tem mais Na rua E ali vocês viram Acabei de conversar Com a grávida ali Que tá com quatro meses Você viu ela falando É quatro meses de gravidez E o pior Sabe o que que é? Quatro meses de gravidez E no crack Isso sem ter um acompanhamento De pré-natal Sem ter uma orientação médica Vivendo essa vida Dessa maneira E a igreja precisa se mobilizar Muitos dirão Deixa eles assim mesmo Eles querem viver assim Não, eles não querem viver assim Não Eles querem uma oportunidade Você viu aquele jovem Dizendo ali agora Perdi minha mãe Não deu ninguém por mim Preciso de alguém Pra me ajudar Preciso de alguém Pra me socorrer Então é assim É uma luta muito grande E essa luta não para não Viu? Essa luta não para E nós precisamos cuidar Cuidar para abençoar vidas Cuidar para Matar a fome Vermelha aqui Mãe, mãe e pai Bom dia, doutor E aí, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus, né? Mamãe ficou lá na casa do pai Vai lá pegar a sua logo Não acaba, vai lá É assim Alguns que estão na rua São paralíticos São deficientes físicos Agora você imagina Uma pessoa na rua Com deficiência física Olha aí, a mulher jovem Na rua Eu tenho mais dó das mulheres Sabe por quê? Porque as mulheres precisam De uma higiene especial Uma higiene especial Elas precisam De uma higiene especial E na rua Elas não tem Não é verdade? Diga, meu amado Rapaz, está quase pronto Nós estamos concluindo É, vou levar você Semana que vem Eu vou levar você Para conhecer, viu? Vou levar você lá Calma Mas você não pode ficar Porque a equipe não está pronta Mas você está na lista Pode ficar tranquilo, meu irmão Viu? Está bem pertinho De você sair da rua, meu irmão Em nome de Jesus Está vendo aí? Está vendo aqui eles pedindo Para ir? Uma das coisas que eu pensava Irmãos Era que a gente ia ter dificuldade Para encher a casa do pai Mas pelo que eu estou vendo Não vai ter dificuldade nenhuma não Porque eles é que estão pedindo E implorando para ir Agora por que isso? Porque eles sabem o amor Do que a igreja tem por eles Eles sabem o amor Que a gente tem por eles O carinho que a gente tem Porque não é só isso aqui não É só essa distribuição de alimento não É medicamento É roupa É calçado É carinho É amor É compreensão É dar atenção a eles Olha ali Mostra aquela grávida ali Isso é de boné E está grávida Está vendo aí? Está grávida Algumas mulheres na rua Grávidas O que é que essas mulheres precisam? Elas precisam De um acompanhamento Elas precisam de um acompanhamento Meus irmãos Tem que ter acompanhamento Para ter saúde Para ter cuidados especiais E precisam também de cuidados Dos seus bebês Porque às vezes Ela arranja até algum parente Que cria Algum parente que cuida Mas o parente quer cuidar Se tiver alguma coisa para dar Diga aí meu amado Tudo bom Jesus é bom Deus abençoe Viu? Fique na paz Deus abençoe Tá Vamos seguir Vamos prosseguindo E assim Nós queremos pedir a você Que está agora nessa live aqui Que ajude essa obra Debaixo dos vídeos Você encontra as contas Para ajudar Não é só isso aqui não Você que está aqui Chegando agora Visite O canal do Pastor Chico Chagas E conheça A obra da igreja Pão da Vida A obra social A distribuição de leite Da Fazenda do Pai Para as crianças humildes As obras sociais Realizadas nas igrejas Pão da Vida Você vê as obras sociais Realizadas Material escolar Para crianças Calçados Roupas Nós queremos agradecer A você que tem ajudado Dizia Morena Costa A Rayon Lá de Cruz das Almas Que ontem Ontem não Antes de ontem Na sexta-feira Foi distribuído Grande Não foi no sábado Foi no sábado Lá em Antônio Martins Da sexta para o sábado Não foi? Foi distribuído Uma grande quantidade De roupas Que veio lá De Cruz das Almas Que Rayon mandou Roupas novas A pastora de lá A pastora Lídia Antônio Martins Chorou de tanta emoção Foram mais de 150 litros De leite Mais de 150 litros De leite Foram distribuídos lá Veja que maravilha Que Deus fez Cestas básicas Material escolar Brinquedos Para as crianças Mochilas escolares Roupas para as irmãs Roupas para toda a família Então muito foi dado Aqueles irmãos E aquelas irmãs de lá Quem foi que deu? Jesus que deu Através de vocês Olha aí Moradora Está vendo aí Cabadinha Magrinha Né Uma mulher dessa Você precisa Nos ajudar A tirá-la da rua Fazê-la sonhar Como eu ia dizendo A vocês A nossa dó É das mulheres Que moram na rua Porque A mulher Precisa mais De higiene pessoal Do que os homens Não é verdade Meus irmãos? Então eu fico pensando No banho Elas tomam banho De short Não lava As partes íntimas Olha aquele ali Doidinho Olha aqui Filma aqui Como é que ele vem Olha aí Esse aí está sob o efeito Está sob o efeito Olha aí Como é que ele está Acabou de fumar o crack Menino novo desse Se a gente não fizer nada Ele vai morrer assim Sem nenhuma oportunidade De se restaurar Sem nenhuma oportunidade E sem nada na vida Mas Deus está nos usando Para mudar a história dele Esse aí é um dos que vai Para a casa do pai Te mostre nisso Deus te abençoe Te mostre nisso Amém Amém Cuidado É Chico Chaga Bastou Chico Chaga Meu amigo Compre para mim Um copo de suco Chico Chaga É dois reais O senhor sabe Que eu não minto não Depois vou lhe dar o dinheiro Para você comprar Deus te abençoe Seu filho Tome Compre os copos de suco Te mostre nisso Deus te abençoe Vai Deus te abençoe Olha aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tão jovem Tão entregue as drogas E os irmãos sabem Que agora está surgindo K2 Se você colocar depois No Youtube Droga K2 Você vai ver vídeos Que É poucas pessoas Que conseguem ver Eu tenho mostrado Tenho mostrado Pastor Por que o senhor mostra? Para mostrar a dura realidade Do que o cão quer Que você caia O diabo quer Que você se destrua Mas o senhor Jesus disse O inimigo veio para matar Para roubar E para destruir Mas eu vim Disse Jesus Para que tenham vida E vida em abundância E essa vida em abundância Ela só pode ser oferecida Através do Cordeiro de Deus Jesus Cristo Muito bem amados Nós vamos orar agora Quero fazer uma oração Abençoando todos vocês Dizer Pai Santo Deus amado Deus querido Eu peço a tua recompensa A tua multiplicação Na vida dos dizimistas E ofertantes Desta obra Pai Pai Abençoa os que tem votos E propósitos Abençoa estes homens E estas mulheres Pai Que ajuda esta obra Os teus servos Que estão aqui conosco Nesta obra Estende Deus A tua mão santa Sobre suas vidas E dá a eles Deus A recompensa A multiplicação A saúde A paz E a felicidade Eu peço Paisinho A tua bênção Abençoa minha esposa Abençoa todas as irmãs Que fizeram este almoço Todos esses homens Abençoa o Arthur Que está aqui filmando Pastor Rawlinson Que está comigo Senhor Sempre desta obra Abençoa pai Abençoa todas as famílias Que são pão da vida à distância Teus filhos e filhas Que se fazem presentes Nos seus dismos Nas suas ofertas Nas suas orações Nos seus pedidos Para que Deus Abençoe esta obra Pai eu peço Multiplica pai Com ricas bênçãos Dos céus É o que eu peço No nome de Jesus Amém Até mais tarde Se Deus quiser Daqui a pouco Começa Ao meio dia e pouco Os cortes Do lado do lado É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Vem Vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom É sempre um amigo Rádio Pão da vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem sempre comigo Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Você aí Estava procurando uma rádio Pra louvar a Deus? Então você está na rádio certa Rádio Pão da vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Povo lindo Povo amado Povo abençoado De Jesus Cristo A paz do Senhor Povo de Deus Glória a Deus A prova aí Ellison Amados queridos de Deus A partir de agora Estamos no ar Conectados com os altos céus Para vivermos a alegria De adorarmos a Deus Em mais um culto No seu lar Estamos ao vivo Bom dia povo santo Viva o Senhor Jesus Cristo No ar Mais um culto No seu lar Vamos começar o nosso culto Orando, falando com Deus Agradecendo a Deus A igreja ora Agora com o pastor Chico Chagas Soberano Deus Eterno e poderoso Pai Aqui estamos nós Deus Diante da tua face Pai Sentindo a tua presença Estamos aqui com os nossos corações Gratos Deus Por estarmos aqui Para te servir Para falar do teu amor Da tua misericórdia Do teu grande Maravilhoso poder Pai Nós pedimos em nome De Jesus Cristo Que o Senhor Que o Senhor Visite através Do culto no lar Cada coração triste Desiludido Cada coração Que se sente Abandonado Senhor Encha todos Da tua presença Da tua alegria Renove as esperanças Manda uma palavra Deus Para esses corações Usa a mim Deus Usa a pastora Ângela Nossas ovelhinhas Usa Deus A todos nós Para falarmos Do teu amor Eu te peço Deus No nome de Jesus Que o Senhor Possa Deus Fazer Verdadeira Revolução Nos corações Neste culto no lar Usa nossas Moderadoras Moderadores Usa todos Que fazem este culto E abençoa Meu Pai Os que mantêm Esta obra no ar Os que mantêm A pão da vida Avançando Deus Ganhando almas Para o teu reino Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que com tanto amor No coração Senhor Fazem a tua obra Junto conosco Abençoa-os Poderosamente Meu Pai No nome santo De Jesus Cristo Enche-os Da tua santa presença É o que nós pedimos É o que nós pedimos Meu Deus E agradecemos Pedimos que o Senhor Atenda Aos que fazem Votos E propósitos Que o Senhor Abençoe Poderosamente Todos que são pão Vamos adorando Vamos adorando Vamos dando glória Ao nome santo De Jesus Cristo É o tempo de vencer Pai do Senhor Pastor Bom dia Povo de Deus A paz do Senhor Jesus Dando glórias Felizes E declarando Que o Senhor Jesus Cristo Já nos fez Vencedores Canta e adora Querida Cindy Cristina Silvana Lima Bom dia Sejam todos Bem-vindos Em nome de Jesus Kele Veloso Marta Saldera Eliana Santana Maria do Socorro Sônia Gomes E mãe de Oi Luciana Te bem com a vida Meditar Medita crente Tem um sorriso Sempre, sempre Sorria Jesus está te contemplando É tempo De cantar, cantar Oi Ana Cláudia Povo de Sergipe Bom dia Pai do Senhor Irmã Lúcia Povo de Fortaleza Que nós está assim Cheio de saudade Irmão Francisco Botaninha Ludinha Abreu Cadê Ayala Iasna Irmã Vera Amsterdã Deus os abençoe Em Cristo Jesus Sempre bom falar com vocês Oi irmã Nanda Querida Solange Souza Deus os abençoe Em Cristo Oi irmã Bruna Pai do Senhor Estamos no encontro Da alegria Marcado por Jesus Cristo Aqui nas ondas sonoras Da sua rádio e TV Pão da vida Viviane Fernandes Oi Gil Aloende Aloende Gil São da Bahia Seu Atili Mamare Povo de Concórdia Santa Catarina Mãe Jocilene Ana Lúcia Viva Viva André Moura Deus te abençoe Tia Lia Mãe de Leite Mãe Jocilene Cátia Mônica Viva Vamos Alô Alô Indichão Elis Regina Alô Osmar Chiquinha Simon Beijo 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 Chiquinha Alô Daniela Almeida Oi Alô Cornélia Leite Cadê Daniela Méssia Povo de Natal Irmã Socorro Carvalho Povo de Arco Verde Jussara Fielski Estefano Irmão do Maranhão Alô Leite Sombrito Que está conosco aqui O pessoal da Copa Gás Água Mineral Ierixim Rio Grande do Sul Maraíza Deus abençoe Alô Fernando Jovem Tinho Aracati Alô Querido Fernando Deus abençoe a todos Aí da sua família Meu amado Alô Amparo Carvalho Alô Vânia Belasquem Vai vir ou não vai Vânia Alô André Moura Maria Paixão Carlas Santos Honória Félix Lá em Portugal Rose Diaconisa Adilene Medeiros Em Diademas No estado de São Paulo Alô Judite De Caxias Do Sul Rio Grande do Sul Ou Maranhão Não Caxias Caxias tem Maranhão E tem No Rio Grande do Sul Alô Dalva Alô Alô Miralva Petrolina Pernambuco Cris Teófilo Jolinda Alô El Show Cris Teófilo Jolinda Santos Alô Rosilda Bibilizoa Povo de Alagoinha Alô Francisca Ochoa Hildi Deixa bem Cêlebra Aquele que nos Joana Cardoso Deus abençoe Joana Stephanie Alcântara Hildi Salve Daniela Almeida Jan Silva Está aqui conosco Oi Um abraço Janice Barreto Alô Pão da Vida Blumenau Pastora Lília Pastor Jaysson Alô Manu Todos os irmãos Da Pão da Vida De Blumenau Santa Catarina Quem vai tomar O cafezinho Da pastora Jocelyn Estou na Xicrazinha De Londres Ele marcou Esse encontro Conosco Bom dia Chegou Pai Daniela Glória a Deus Oi Mariliane Querida Maria Socorro Ana Lúcia Beijo na cabeça Na bocência Das ovazinhas Um abraço Carinhoso Cheio do Espírito Santo Em todas As nossas Ovelhinhas Amadas E queridas As ovelhinhas Mais amadas Do Brasil E do mundo Alô Marilene Feitosa De Buriti O que é? Buriti Cupu Buriti Cupu Alô Kifali Luna Marisete Glória Velasquen Deixa eu abençoe Marisete Filho de Zalves Alcinete Alcinete Mura Alô Querido Palmi Santana Deus abençoe Glórias A Deus A palavra de Deus Ela é fiel O Deus que fala É o Deus que não falha A palavra de Deus diz Eu gosto muito dessa palavra Irmãos Porque Eu confesso aos irmãos Que muitas vezes na minha vida Eu me refugiei nessa palavra Certa vez eu me afastei da igreja Porque pequei E fui disciplinado E saí da igreja Fiquei com desgosto E fiquei 14 anos afastado Mas nesses 14 anos que eu fiquei afastado Mesmo estando pecando Eu não deixava de buscar Deus E de pedir pela sua misericórdia E durante todo esse tempo Eu vivi momentos muito difíceis na minha vida Momentos em que eu achei que não conseguiria passar por eles E essa palavra que eu coloquei hoje aqui Essa palavra ela me confortou muitas vezes Porque irmãos Todo crente tem uma palavra que ele se prende a ela Tem uma palavra de Deus que fala mais fundo do nosso coração Vai no profundo das nossas almas E traz conforto para o nosso coração E essa palavra era a palavra que eu buscava naqueles dias Ela diz em Apocalipse 3.8 Conheço as tuas obras Quando Deus diz eu conheço as tuas obras Ele está dizendo eu sei quem é você Como eu estava afastado naquele tempo Eu entendia Deus dizendo assim Eu conheço as tuas obras Eu sei que você já trabalhou muito para mim Eu sei que você já devolveu muito dízimo Já deu muita oferta Eu sei que você me ama E era isso que Deus estava falando para mim E fala nessa palavra Eis que tem um posto diante de ti Uma porta aberta Que ninguém pode fechar Sei que tem pouca força Sei que você tem pouca força Eu estava dizendo Eu sei que você é fraquinho Mas mesmo a sua fraqueza Você guardou a minha palavra E não negou o meu nome Isso me confortava Porque era exatamente isso que eu fazia Eu não negava o nome de Deus E mesmo estando naquela época Fora dos caminhos de Deus Eu vivia com a Bíblia Lendo para meus filhos Para minha família Não podia encontrar Não podia encontrar ninguém Que desse a oportunidade Que eu falava de Deus Então essa palavra Vinha trazer conforto para mim Deus dizendo assim Olha Eu te conheço Eu te conheço E sei que você já me serviu E sei que você agora Mesmo assim Vivendo essa fraqueza Vivendo Esses problemas Que você está vivendo Eu sei que você me ama Porque você Mesmo não estando Caminhando comigo Mas você não consegue me largar Eu me senti O próprio Davi Naquele tempo É por isso que eu li tanto Sobre Davi Sou apaixonado Pelo personagem Davi Porque Davi pecando Errando Mas não saia dos pés de Deus Porque ele sabia que O perdão estava em Deus E a salvação estava em Deus E essa palavra Eu coloquei uma porta aberta Que ninguém pode fechar Para mim Naquela época Eu entendia Que era a porta da salvação Que estava aberta E ninguém podia fechar Ninguém podia impedir Que eu chegasse ao céu Só dependia de Deus E eu entendia também Como porta aberta Oportunidades na vida De crescer Financeiramente Espiritualmente Crescer em todas as áreas da vida Então eu quero transferir Para vocês hoje Nessa mensagem de mim Esse amor de Deus Esse amor de Deus Que eu vivi Até mesmo quando estava Afastado dele Irmãos Foram tantos livramentos Foi tanta coisa linda Que Deus fez na minha vida E bom que ele fazia E fazia me lembrar Que era ele Não era porque Ele estava passando Na minha cara Não, era porque Ele estava dizendo Estou perto, viu Você está caminhando assim Está no pecado Mas eu estou aqui E chegava Eu ficava maravilhado Porque Às vezes eu dizia Deus Por que o Senhor me ama Tanto assim E ele me dizia Porque você me ama Eu só amo Quem me ama Você me ama Você não está andando Como eu quero Mas você me ama Porque eu conheço Seu coração Eu conheço você Por dentro Por fora De todo jeito Foi eu que te fiz E eu compreendia Realmente Naqueles momentos Mesmo em meio A todo aquele sofrimento Aquelas angústias Em meio A tentativas De suicídio Em meio A desespero Em meio A perdas Da minha primeira esposa Em meio A tantas decepções A tantas coisas Fracassos Quebrei muitas vezes Como empresário Mas eu entendi A Deus dizendo assim Mas eu nunca deixei você Eu nunca saí De perto de você E nem vou sair E essa mensagem De hoje É para dizer assim Que Deus Nunca saiu De perto de você E nem vai sair E nem Nem tem quem Tire ele De perto de você Eu quero hoje Que você Que está aqui Comigo Se sinta Amado Amada por Deus Mas não é aquele amor Que alguém Uma hora Com raiva Vai dizer Eu não te amo mais Eu não te ajudo mais Eu não quero mais saber de você Não quero nem ouvir sua voz Como os humanos Costumam dizer Não é esse amor É um amor Infinito Amor perfeito Um amor Que ele te ama Mesmo vivendo Mesmo vivendo Fora da presença dele Mas ele te ama E a porta está aberta A porta está aberta Para sua vida financeira Está aberta Para colocar sua vida Em ordem E está aberta A porta do céu Porque ninguém pode fechar Porque a palavra Diz que nada Não nos separa Do amor de Deus Irmãos Nunca na nossa história Na história da humanidade O ser humano Precisou tanto ouvir Deus dizer Eu te amo Como agora Nós estamos demais Precisando ouvir Deus dizer Eu te amo Porque o mundo em guerra O mundo nessa situação Tão difícil Onde até os religiosos Se corrompem Abandonam as ovelhas Aí só Deus para dizer Mas eu não te abandono Nunca Nunca É um amor verdadeiro Então hoje Eu quero dizer para você Em nome de Jesus Que tem porta aberta Tem a porta aberta Da salvação A porta aberta Da comunhão Com Jesus Cristo E tem a porta aberta Para você alcançar Aquilo que você deseja E o segredo Está nessa palavra Apocalipse 3.8 E está No salmo 37 No versículo 4 e 5 Esses versículos 4 e 5 Diz assim Deleita-te no Senhor Ah, eu amo essa palavra Deleita-te no Senhor E ele concederá O que deseja No seu coração Deixa eu só dar um Google aqui Só para você ver Para você Vou botar o que Quer dizer Deleite Sensação Ou sentimento Aprazível Satisfação Quer dizer Sinta prazer Em estar Na presença De Deus É isso que a palavra Está dizendo Aqui diz assim Deleite É o ato De excesso De satisfação De contentamento O deleite Significa Saborear É uma situação Que você sente Tanto prazer Em viver para Deus E ter Deus na sua vida Que é como se você Estivesse saboreando Esse prazer De ter Ele na sua vida Aí Ele diz Deleita-te no Senhor E Ele concederá O que deseja O teu coração Olha aí Quer dizer Que eu vou sentir Prazer De ter Deus na minha vida E Ele ainda vai fazer O que eu quero É E ainda mais Ele vai fazer Mais do que você Pensa Ou imagina E o versículo 5 Diz Entrega ao Senhor Os teus caminhos Confia nele E Ele tudo fará Pegou aí Socorro Fagundes Socorro Fagundes Colocou Eu amo o culto No lar Que bom Obrigado Deus te abençoe O verdadeiro E puro amor De Jesus Cristo Disse o Tiago É verdade Desfruta desse amor Eu creio Que estou falando Pra pessoas Que já foram Decepcionadas Por amor Eu acho Que tem gente Aqui que já foi Que eu já fui Já fui decepcionado Por amor Amor que eu falo Amor de Um homem e uma mulher Uma mulher e um homem Amor de Uma grande amizade A gente já sofreu Decepções Já amamos E em um determinado Momento Chegamos E descobrimos Que Amávamos Mas não éramos Amados Só que o amor Com Deus É diferente Ele não tem Essa sombra De dúvida O amor de Deus Ele é exageradamente Puro Sincero Alguém Pode dizer Deus Mas fulano Não presta Deus diz Mas eu amo Mas senhor Olha Vive fazendo isso Mas eu amo E aí a palavra Vem nos dar Essa Essa firmeza E essa Clareza De que isso Acontece Quando Ananias Disse para Deus Deus mandou ele Orar por Paulo E disse Não Deus Esse homem aí Não Esse homem Mata teu povo Prende o teu povo E Deus disse Vai Porque ele é Para mim Um vaso escolhido Deus estava dizendo Ananias Não quer saber Da sua opinião Não Porque você Não conhece Paulo Como eu conheço Então Quem lhe conhece Mais profundamente E sabe Quem você Realmente é É Deus Esse sabe Quem você Fechou Fecha com esse amor Porque ele é puro Pastor Anja Que lindo Glória a Deus O amor de Deus Que é um amor Incondicional É o amor Que nós Temos conhecido Em que a palavra Diz que Nos amou primeiro Se entregou Por nós Nós ainda sendo Pecadores A gente transgredindo Dizendo Eu estou me declarando Por vocês Eu estou me entregando Por vocês Eu estou fazendo Tudo Por vocês E sabe É O amor de Deus Ele não é só Incondicional Mas ele é um amor Leal O salmista Ele declara Eu confio No teu amor Leal Deus é fiel O amor que ele Tem por cada um De nós Aleluia Bem O pastor falou Dessas decepções Que nós Muitas vezes Vivemos E sofremos Com Com essas decepções De um amor Que a gente esperava Contar Na hora que a gente precisa De um amor Que a gente esperava Que fosse declarado E demonstrado Em atitudes Em momentos Realmente Muito importantes E necessários Da nossa caminhada E ele não acontece Um amor Que a gente espera Que nos protege Um amor Que a gente espera Sabe Que nos defenda Que não nos abandone E a gente se decepciona Porque a gente sente Muitas vezes Nesses amores O desamparo A não compreensão A falta Mas o amor do Senhor Ele é Amor Leal E o que Deus quer E o que Deus quer de nós Enquanto Diante desse amor Que nós Confiemos em tudo O que ele tem Para nós Que ele estabelece Para nós E que ele move Em favor De cada um de nós Por isso que o Senhor Quer que a gente Sempre se lembre assim Filho, filha Se eu abrir Uma porta para você Quem é que vai fechar? Em outras palavras Também Ao contrário E se eu fechar Uma porta para você Quem é que vai abrir? Nós não estamos Embaixo dos decretos Do Senhor? Enquanto o pastor Falava da sua experiência De passar por situações E compreender Que a porta Que Deus abriu A providência Que Deus entregou Ninguém pode tirar Ninguém pode tomar Ninguém pode Fechar a porta Eu me lembrava De situações como essas De por exemplo Falar Deus Mas como é que pode? Eu não sei para quem é Mas tem gente aí Que está dizendo Senhor O Senhor falou sobre isso O Senhor disse Que vai ser assim E está tendo impedimento E está tendo empecilho E a situação está difícil E Deus está te lembrando disso Se eu falei Que é para você Se eu falei Que eu que fiz Se eu que movi Se eu que abri Quem é que vai impedir? É para você descansar Nas determinações Nos decretos Do Senhor Para a sua vida Eu me lembro De um momento desse Eu acredito até Que foi um dos únicos momentos Que eu Me inclinei para o Senhor E disse Deus Eu não estou entendendo Porque eu te sirvo O Senhor sabe Da minha satisfação Na Tua presença Eu estava como salmista Me deleitando Do Senhor E sabendo que o Senhor Consegue desejos Do meu coração Não é só do meu coração É do meu coração Alinhado com a Tua vontade Porque eu tenho prazer Na Tua presença Eu tenho satisfação Em Te obedecer Eu me alegro Em Te servir E como é que surge Uma afronta dessa Que quer me paralisar E o Senhor Filha Olha no Teu celular A mensagem que Tu vai pregar Depois de amanhã Eu tinha recebido o tema De uma mensagem Quando eu olhei Estava esta palavra Ninguém pode fechar A porta que eu abri Aleluia Eu pus diante de Ti Essa porta aberta Eu sei Era o Senhor dizendo Filha Eu sei Que você É bem fraquinha Mas na sua fraqueza Você tem se enchido Do meu poder E tem marchado Cumprindo o meu querer Sabe Isso fortalece a gente De uma tal maneira Eu concordo plenamente Com o pastor Quando ele diz Que toda palavra de Deus Ela é poderosa Ela é eficaz Mas realmente Tem coisas que Deus fala Assim que vai lá no fundo Da gente Assim no íntimo Que lança e diz Lembra Mexe Com a nossa estrutura E é hoje o Senhor Falando pra você Tocando de uma forma Muito mais que especial No teu coração Pra você lembrar Das promessas dele Pra você entender Quem é ele Pra você ser envolvida Nesse amor Pra você descansar Nos feitos do Senhor E pra você entender O que você pode viver Na presença dele Aleluia Ele é muito fiel Ele é 100% Fiel Glórias a Deus E ele é o Deus Da nossa vida Ele é o Deus Da nossa salvação Como é que o seu coração Está hoje Pedindo a Deus Um monte de coisas Mas você está buscando Em quem? Você está buscando Nele Ontem eu fiz Um videozinho No stories Com a minha Sobrinha Agatha Ela tem 4 anos E eu brincando Estava entrevistando ela Pastor E na entrevista Eu fiz várias perguntinhas E na última Eu disse assim Você ora Ela bate a cabeça E dizia sim E eu disse E você fala o que Pra Jesus? Ela disse Eu peço a Jesus Pra comprar um monte De coisa pra mim E eu ri ali Por quê? Porque além Ela está sendo sincera E por isso mesmo Na pureza de uma criança Onde a palavra diz Que nosso coração Deve estar assim E sermos semelhantes Como crianças Porque delas É o reino dos céus Eu disse Deus É assim que a gente Tem que estar Na sua presença Tão confiantes Nessa intimidade Que nós temos De abrir nosso coração Para o Senhor Ela estava dizendo Eu peço a Jesus Por quê? Porque Jesus faz tudo Pra mim Eu achei bonitinho Que ela nos ia Eu peço uma coisa Ela disse Eu peço pra Jesus Comprar muitas coisas Pra mim Então ela sabe Que vem do Senhor Essas bênçãos Se deleita no Senhor Tenha satisfação No serviço Do reino Se alegra Na presença dele Talvez você diga Mas peraí Eu estou querendo entender Ainda o que é Isso aí que vocês estão falando Esse se deleitar Primeiro o Senhor Diz que se deleita Olha a sequência Do que ele fala Se deleita No Senhor E ele Satisfará Os desejos Do teu coração Não é ele Satisfará O desejo Do teu coração Pra você se deleitar Na presença dele Primeiro a gente Se lança ao Senhor Tem satisfação nele Por que um coração Que está Se deleitando Tendo prazer Satisfação Na presença de Deus Como é que ele está Pastor? Buscando a vontade De Deus Querendo estar alinhado Com o querer do Senhor E por isso O seu coração Está totalmente Buscando aquilo Que vem do Senhor Desejoso Pra viver aquilo Que vem de Deus Por isso Nosso coração Está alinhado Com a vontade dele E ele vai conceder Não é o inverso É nessa sequência Tenha prazer na presença Tenha satisfação Na presença Se alegre Pela presença Agradeça Pela presença Qual a declaração Que você fez Para o Senhor hoje Eu esqueci E agora Enquanto o pastor Falava Eu disse Oh Deus Eu esqueci de falar Hoje Então fala agora Não tem outro bem maior Além de ti Quero declarar Todos os dias Também para o Senhor A minha satisfação A minha confiança A minha confiança A minha certeza Que ele está cuidando De mim Que a minha vida Está nas mãos Do Senhor Deixa eu te dizer Tem alguma porta Aí que fechou Vou voltar agora Tem alguma porta Aí que fechou Você ora E você diz Se não for o Senhor Que fechou Deus Eu sei que o Senhor Abra Mas se for o Senhor Que fechou Eu vou entender Por que o Senhor fechou Tem porta aí Que vai se abrir Para crente Vai se abrir Vai se abrir Para você Entrar Em todas as portas Que o Senhor Abre para nós A um propósito dele Para a glória dele Para os feitos do Senhor Nas nossas vidas E para que outras vidas Ao nosso redor Sejam abençoadas E também vejam A movimentação do céu Você pode receber isso Hoje para a tua vida É Deus A minha vida Está debaixo Dos teus decretos Não é debaixo De decreto do homem Então eu confio No Senhor E eu sei Que se o Senhor Abrir a porta Ninguém vai fechar Eu confio em ti Deus está falando Para filhos hoje Receba em nome de Jesus Ainda ontem pastor Eu vejo irmãs até mim E disseram Pastor Aquilo que a senhora Falou lá no programa Aconteceu comigo Eu disse Testemunha minha filha Para a glória de Deus Deus faz maravilhas Testemunha Edifica a fé dos irmãos Glorifica o nome do Senhor E eu vou dizer Não é para mim agora não Porque eu não posso nada Nem por mim Mas eu falo em nome do Senhor Jesus Que pode todas as coisas E que hoje Alegra coração de crente Que está dizendo Mas Senhor Não era para ser E por que que não está sendo Deus está dizendo Você confia ou não confia em mim? Eita Deus Você confia ou não confia em mim? Recebe grande Deus está Me dá uma visão Eu não sei para quem é Mas eu vou te dizer Em nome de Jesus Receba a bênção E depois testemunha Para dizer que esse Deus Fala Confirma E faz na terra Deus está dizendo Você disse assim Deus abriu Mas fechou Mas fechou E agora? O Senhor não disse que ia abrir E agora está fechado Deus está dizendo Você não entende não Que eu estou testando sua fé? Abriu Senhor Mas fechou Aí Deus está dizendo Você confia em mim? Se eu disse que ia abrir E se agora fechou O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Minha filha Deus ama tanto a gente Mas tanto a gente Só para você saber Que ela é Deus Ele está dizendo A porta abriu Você disse Fechou Ele diz Agora eu vou abrir uma porta Dentro da porta Que estava aberta e fechou E será maior Só para você saber Que eu sou Deus Aleluia Porque estão dizendo Cadê? Você não disse que foi Deus Que abriu E agora fechou E Deus está dizendo Então confia Se posiciona Como quem é minha filha E sabe Que o que eu falo Se cumpre Será maior Do que era para ser Eita Deus Então se coloca aí Na posição Eu creio em Jesus De quem é vencedor em Cristo De quem confia na palavra Que não volta vazia De quem sabe Ei Quando Deus fala Ele se responsabiliza Ah querido Você não está entendendo Quando Deus diz assim Levanta É porque ele está dizendo Que quem fala para levantar Tem o poder para você se levantar Ele fala E o poder é dele Para se cumprir O que ele fala E glórias a Deus Porque esse É o Deus da nossa vida O Deus da nossa salvação Receba em nome de Jesus E se alegra No Deus De promessa No Deus de aliança Em nosso Deus O nosso Senhor Eita E o que é que a gente vai dizer A gente vai dizer Jesus Quer saber de uma coisa Não posso te deixar Jesus Alô Idelci Rodrigues Michael lá em Londres Cecília A cara da Idelci Não posso Senhor Não posso te deixar Escute Quantas vezes Eu de tanto errar Resolvi me deixar Mas tu fosse Me buscar Não posso te deixar Jesus Diga Jesus Não posso te deixar Não posso Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Glorifica o nome do Senhor Se me afastarem de ti Eu não me suportaria Nas lutas desta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Alô Lucimar Fuga da Silva Gomes Beijo do coração Lucimar Obrigado por estar aqui Coutoando a Deus conosco Valeu Jani A Marluce Gomes Diz Se eu falei isso Se foi o Senhor Que abriu Por que fechou Quantas vezes Tu foste meu remédio Quantas vezes A mão amiga Eu senti É Jesus Quantas vezes Foste meu advogado De uma causa perdida Quantas vezes Eu não quis aceitar Advogado Advogado quer pegar A causa perdida não Vai prosperar Vai prosperar cada vez mais Em nome de Jesus Não posso me afastar De ti Eu não suportaria Ah, suportaria viver sem ele não Nas lutas desta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Todas elas eu perderia Pastor Chico Chico Chagas Nas lutas desta vida Em vez de ter vitória Alô Vandala Oliveira Todas elas eu perderia Jaqueline Jaqueline Kumininsky Beijo Beijo A irmã Edson Santos Tá no Brasil Chegou o velho Deixou o Gilmanílto Sozinho lá Chupa no dedinho Tadinho do bichinho Eita Deus Sino Oliveira Vinte e quatro horas Com você Rádio 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 Muito bem amados Queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Para você que está chegando agora no canal Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Este show De Cristo Para a sua vida É É o culto no lar Aí Palmin Santana Pastora está aqui Trazendo a sua oferta Está dizendo o que pastora? Eu disse pastores Venham fazer aqui Essa oferta de amor Para essa linda e maravilhosa obra Da casa do pai Que eu me regozijo Em ver tantas vidas Que serão resgatadas Desse lago de Cadê? Aqui Desse lago de charco Que irão voltar Ter uma vida digna Amo muito vocês Orem por mim Preciso muito É verdade Palmin Deus abençoe você Multiplique na sua vida Poderosamente Nosso abraço carioso Ao irmão Joel Sulcândido da Silva Deus abençoe poderosamente A irmã Michele Antônio Ela está dizendo A Pai do Senhor Meus queridos pastores Obrigada Jesus Por fazer parte Desta obra linda Deus abençoe a Deus abençoe Deu a de uma cửis Eu dei uma ovelhinha tocar na ovelhinha a ela E ela não quer deixar ninguém tocar na ovelhinha Essa hora que está certa vovó Tininha É está certa vovó Tininha Vovó Tininha é um amor de pessoa Glória a Deus por isso Elubato seu nome de Jesus Pela vida da vovó Taninha Olha aqui o nosso querido Nosso querido Engenheiro Alexandre Almeida Está lá no escritório ligado no cu do lar Deus abençoe Doutor Alexandre, Deus abençoe O Cid, todos aí Da empresa que trabalha construindo A casa do pai E também o Calcenter, Deus abençoe Doutor Alexandre, sua família, sua casa Sua vida profissional e espiritual Deus abençoe poderosamente Quero mandar um abraço para o Abim Maio Borges Que está conosco, ligado Deus abençoe poderosamente Fiquei feliz porque eu vi aqui, pastora A festinha realizada na igreja de Canguçu A festinha das crianças Eu não vou deixar o som que pode dar Pode dar Pode dar não, dará Se deixar vai dar direito autoral E prejudica o canal Mas a igreja de Canguçu Fez uma festinha muito bonita Para as crianças lá Eu louvo a Deus Aqui a festinha lá Da igreja Pão da Vida Em Canguçu No Rio Grande do Sul A irmã Vânia Belasque A irmã Vilmar Liderados pelo pastor Glavis Pastora Leda Com os obreiros lá Prepararam a festa Para as crianças Da igreja em Canguçu Parabéns Pastor Glavis Pastora Leda Deus os abençoe Em nome de Jesus Cristo Toda a igreja lá Tem outros vídeos aqui Aqui outros vídeos As irmãs ensinando aí Vestidas de anjo do Senhor Olha que coisa linda Uma festa maravilhosa Foi feita para as crianças E nas igrejas Pão da Vida Ainda outras serão feitas Eu louvo a Deus Pelo zelo Pelo amor Que o pastor Glavis Pastora Leda Tem com a igreja Em Canguçu Deus abençoe Os irmãos Da Pão da Vida De Canguçu Tem mais um vídeo Aí botaram Personagens lá Pastora Para brincar Com as crianças Que lindo Foi lindo A apresentação As criancinhas Todas felizes É menino Viu pastor É Tem muita criança lá Glória a Deus Pois é Eu quero parabenizar Viu pastor Glavis Pastora Leda Parabenizar todos os irmãos Que proporcionaram Essa alegria As irmãs Que estavam aí Na coordenação Desse trabalho Deus os abençoe Em nome de Jesus Quem faz para Olha aqui Arruma de criança Tinha aqui Tinha muita criança lá Pastora Olha aqui Arruma Muita Um monte Crianças lá na igreja De Canguçu Rio Grande do Sul A Pão da Vida De lá Deus abençoe Poderosamente Pastor Glavis Pastor Leda Pastores amados Pastores abençoados Que amam Esta obra de Deus Pastora tem um conselho Aqui Acho que é um pedido Conselho É A irmã pede para não ser identificada E ela colocou assim A Pai do Senhor Jesus Pastor Chico Chagas Aqui quem escreve Uma serva do Senhor Jesus Sou recém convertida Sou da Paraíba Venho acompanhando O culto no lar Todos os dias E queria um conselho Seu para a minha vida Da parte do Senhor Sobre a causa Que eu estou passando No meu casamento Pastor eu vivo Com meu marido Há 14 anos Temos um filho E há 3 meses Meu marido Começou a me trair Com uma mulher Que frequenta Nosso trabalho E ele vai dormir Com ela toda noite Pastor eu queria Uma orientação Do Senhor Se isso é uma coisa De Deus Se eu vou ter ele De volta Para a nossa família Eu queria uma direção O que devo fazer Nessa situação Eu queria uma direção Do Senhor Pastor vinda da palavra De Deus O que devo fazer Para salvar meu marido Meu casamento Primeiro do que tudo Eu quero explicar o seguinte Que quando você vê Um homem Preste atenção Quando você vê um homem Ela diz que Frequenta nosso trabalho Então quando você vê Um homem Que vive com a sua esposa Com seus filhos Que tem seu trabalho Tem seu comércio Tem a sua vida Normal De repente Esse homem É seduzido Por uma mulher Cheia de demônios Que é verdade mesmo Mas cheia de demônio mesmo Que entra na vida dele Tira ele dos braços Da esposa Tira ele dos filhos Não dá para você pensar Que isso é normal Normal não é Houve aí A decretação De uma guerra Poupar do inferno Contra você É uma guerra silenciosa Que as vezes A gente não escuta grito Não escuta nada Mas tem uma guerra Um homem Quando ele deixa A sua família Para viver Um relacionamento Extraconjugal Dessa maneira Ele está sendo usado Pelo diabo Isso você não tenha Dúvida nenhuma Disso Porque é uma cegueira Tremenda A prova é Que todo passado É esquecido E se é lembrado É lembrado Sem importância Nenhuma Qual é o passado Que eu estou falando É o passado Da mulher companheira É o passado De todos os momentos Que esse casal viveu Felicidades Mil É o passado De ver seus filhos Nascerem Crescerem É o passado Do companheirismo Das muitas Demonstrações De amor Como é que você Pega tudo isso E troca Por alguns momentos De prazer Ao lado De uma mulher estranha É o cão Ou não é Um negócio desse É É o diabo Em figura De gente Não tem nem dúvida Disso Então Como é que você Combate Um combate Dessa maneira Se você não tiver Revestida Revestida de que Pastor? Do Espírito Santo Você vai ter Que buscar ajuda No exército celestial Você não vê Que as mulheres As mulheres Levianas Quando elas Querem tomar O marido De alguém Elas vão pra onde? Pelo menos A maioria Terreiro de Macumba Eu estou falando A verdade Ou eu estou mentindo? Vão pro Terreiro de Macumba Por quê? Porque no Terreiro de Macumba Ela tem apoio De Satanás Para os seus Intentos malignos Então vai pro Terreiro Fazer oferendas Às entidades Buscar Apoio dos demônios Porque ela sabe Que o que ela está Fazendo está errado Quem procura A macumbaria A feitiçaria A magia negra Sabe que está Errada E vai pra aquele Lado ali Exatamente Porque quer que O seu intento Mesmo maligno Prevaleça Muito bem Então quem vai Procurar essas coisas Vai procurar Agora nós Vamos procurar quem? Deus A força de Deus E eu pergunto a você Quem é que vence? Quem é que vence Essa batalha? É o inferno Ou é o céu? É Deus Ou é o diabo? A própria palavra De Deus Diz que maior O que está em nós Do que aquele Que está no mundo Então você já tem Já por antecipação Decreto da vitória Dada por Deus Qual é o decreto Pastor? O decreto da vitória É As portas do inferno Não prevalecerão Contra a minha igreja Sabe o que Deus Está falando da igreja? A igreja não é aquele prédio Não é aquelas paredes Que Deus se refere E não É você Templo E morada Do Espírito Santo Deus está dizendo Que o inferno Não vai prevalecer Contra você Que aquilo Que o inferno Está fazendo Contra você Não vai prevalecer Deus está dizendo Que a vitória É tua E quer saber mais? Que ponto final A única coisa Que você tem É que pedir Orar Interceder Pela libertação Dele E pedir a Deus Que lhe dê vitória Em tudo isso E Deus vai dar Deus vai dar Não tenha dúvida Nenhuma Que a vitória É tua É só se você Não quiser Porque enquanto a maligna Vai para o terra De macumba Você vai para os pés De Jesus Aí vamos ver Quem é mais forte Vamos ver Quem é que resolve A parada Vamos ver Quem é que dá Da vitória Quem é É isso aí Não tem outro caminho Quando você Minha irmã Quando você estiver Passando por uma situação Dessa A primeira coisa É você Estar na presença De Deus E agir Com frieza Quem age com fé É frio O que é que é frio? Não esquenta a cabeça Analisa as coisas O que é que está acontecendo Que se você parar E começar A prestar atenção Nas coisas Você vai perceber A ação Do diabo Na vida dele Quer algum exemplo? Vou dar O homem Quando ele arranja Outra mulher assim Quando aparecem Essas endemoniadas O café Que a mulher faz Não presta A comida Não tem sal Não tem tempero Ele perde o interesse Pelo corpo Da esposa Ele perde a vontade De ficar perto Da esposa Mas por que Que mudou? Porque que o homem Que semana passada Estava dizendo pra você Que ele amava Que você era Mulher da vida dele E agora Já não está mais assim É o cão ou não é? Então a primeira coisa É você analisar a coisa Como a coisa é Porque recebe Essa palavra O inferno Pode até vencer Mas é por pouco tempo Na hora que Deus quiser Ele muda tudo Mudou na minha vida Na minha vida Eu passei por isso Muda na vida Do seu esposo também Receba essa palavra E guarda no seu coração Vamos trazer um pedido De conselho Em áudio Bom dia A paz do Senhor Jesus A paz do Calcento Pastor Chico Chaga Pastora Angela Bestes Meus amados pastores Queridos Que eu tenho aprendido Tanto com vocês Muito mesmo Eu os acompanho Desde 2017 Desde que o pastor Comprou o terreno Pra casa do pai Eu acompanhei Todo o processo Acompanho até hoje Sou dizimista Dessa obra linda Maravilhosa E hoje eu estou aqui Pra pedir um conselho Pastor Chico Chaga Contar um pouco Da minha história E pedir um conselho E há 20 dias Mais ou menos Eu mandei um áudio Contando Pedindo conselho E ontem O pastor Eu assisti Na clínica da alma Chegou uma notificação No meu WhatsApp Dando a paz do Senhor E eu respondi E me enviaram Uma mensagem Dizendo que Pedindo que eu mandasse Novamente O áudio Porque eu estava Pedindo conselho E eu esperando O meu conselho Só que o meu celular Estava com a notificação De apagar as mensagens E eu não tinha visto ainda Então eu espero Ansiosamente Que esse pedido de conselho Chegue até o pastor É o seguinte Irmãs e pastor Eu tenho um filho Que hoje ele está Com 33 anos E ele Há 10 anos Eu descobri Que ele usava drogas Só que o meu filho Já aconteceu Muitas coisas com ele Mas ele nunca foi preso Ele nunca roubou Nada de ninguém A não ser As minhas coisas Dentro de casa Que Inclusive ele repôs Tudo novamente Ele é um menino Que trabalha Ele nunca se jogou Se lançou nas drogas Mas ele tem recaídas Ele já passou Oito meses limpo Quando ele Conheceu uma moça E a engravidou E morou com ela Há dois anos E no período De gestação Ele ficou oito meses limpo Só que depois Nós morávamos em São Paulo Na época Hoje Aí mudamos para São Luís Do Maranhão Que hoje é onde eu moro Eu não gostaria Que o meu nome fosse Que falassem o meu nome Por conta que Eu não Quero dar o que saber Da minha história Para Muitas pessoas da minha família Sabem do que eu passo Mas não tenho A visão espiritual Alguns tem Que são evangélicos Outros não Criticam Por esse motivo Alguns acompanham Até acompanham O culto no lar Deu tanto enviar Porque os envio Porque eu sei Que edifica Tem me edificado E eu Espero E almejo E acredito Que vão Edificar a minha família Toda Para que todas venham Se render aos pés do Senhor Então pastor Por esse motivo Eu não quero Que o meu nome Seja revelado Mas eu moro Aqui em São Luís Pode me chamar De Maria Se quiser E Então O meu filho Ele Tem recaídas E no dia 7 De E eu sempre o perdoei Ele já fez Muitas coisas comigo Eu nunca virei as costas Para o meu filho Porque eu amo Faço qualquer coisa Pelos meus filhos Inclusive Me separei Há mais de 10 anos Na época que eu descobri Eu já havia Já estava separada E nunca coloquei Ninguém na minha vida Até tentei Mas vi que não dava certo Por conta do meu filho Ser assim Eu não aceito Que ninguém Falar nada com o meu filho Porque ele é meu filho Então se eu arrumar Uma pessoa Para me maltratar O meu filho Está me maltratando Por esse motivo Eu estou Só até hoje E No dia 7 De setembro Foi o casamento Da minha outra filha A mais nova Que tem 27 anos Que hoje é formada Para a glória de Deus Em direito E foi uma coisa Muito linda Minha filha O chamou Chamou o irmão Para ser padrinho Acontece pastor Que ele estava Tão animado Para ser padrinho Sabe como é animado Minha família Veio do interior Porque a minha família Morou no interior De São Luís Minha família veio Meus pais Havia Meu pai Havia mais de 10 anos Que não viu meu filho Porque fica perto Mas como meu pai Nunca veio aqui Na minha casa E ele nunca foi Na cidade Que a gente morava Por conta do trabalho Até Ele Meu pai nunca tinha visto Mais ele Estava ansioso Para o ver E ele veio aqui Na minha casa Buscar o terno Dele Que ele tinha comprado E eu tinha mandado Reformar Porque tinha ficado Um pouco apertado Ele veio E viu só a minha mãe E a minha irmã Que mora em São Paulo Que veio com a família Aí estava muito alegre Ele estava muito feliz Dormiu aqui com a gente E no outro dia Meu pai E meus restantes Da minha família Vinha Porque nós alugamos Uma casa Maior Para ficar toda a família Enfim pastor Ele veio Levou o terno Foi direto Para o trabalho Para ir para casa Só pastor Que ele não foi para casa Ele foi beber E teve uma recaída E não apareceu Na casa No casamento Porque hoje ele mora Com uma outra moça Que a qual tem lutado muito Para morar com meu filho Você sabe o quanto é difícil Morar com pessoas Que usam droga Conviver Mas essa moça É enviada de Deus É fruto das minhas orações Já tem quatro anos Que eles estão Fazer quatro anos Que eles estão morando Junto E ela também ora muito É uma moça muito batalhadora Muito sábia E eu louvo a Deus Pela vida dela Sim pastor Ele não apareceu No casamento da minha filha E a minha filha Ficou muito triste Nós ficamos Choramos muito Muito mesmo E eu cheguei a um ponto De Satanás colocou No meu coração De eu não perdoar O meu filho Por isso Hoje tem mais de Tem mês E hoje são Hoje tem Um mais de um mês Que a minha filha se casou E o meu filho Nunca Veio falar comigo E nem com ela Eu acredito Porque eu conheço O meu filho Que ele está muito Envergonhado Eu já liguei para ele No momento Na primeira ligação Ele não quis me atender Na segunda Ele me atendeu Segunda vez Então eu viajei Para o interior Dos meus pais E falei para ele Que quando eu chegasse Eu queria ter uma conversa Muito séria com ele Porque eu já tinha decidido Que eu não ia perdoar Mas um dia O Senhor Falou tremendamente Comigo através do Senhor Num culto no lar No mesmo dia Foi na campanha Não lembro agora O nome da campanha Mas foi No mesmo dia Em que a Adriana Carina Foi batizada No Espírito Santo Na quarta profética Só que Deus Falou comigo Através da oração De manhã No culto no lar No porcinho de Jacó E terminou Na quarta profética Porque eu os acompanho Em todo o pastor Quando Só quando não dá Mas quando eu Quando eu estou em casa O dia inteiro Na programação Da pão da vida E Deus O Senhor disse claramente Para eu perdoar Que ele necessita Precisava de mim Entendeu Assim nas suas palavras Eu entendi isso E E Deus Tem enviado Tem quebrantado O meu coração Mas o que que eu quero Pastor Me perdoe por esse áudio Tão grande Eu quero que o Senhor Me aconselha De como eu devo Conversar com o meu filho Eu Eu ainda não o vi E vou Já vou ligar pra ele Dizer pra ele Vim Que eu já cheguei do interior Porque tem três dias Hoje que eu cheguei Quatro dias Que eu cheguei do interior E ainda não o avisei Que eu já cheguei Então eu quero Pedir ao Senhor Que me oriente Como eu devo Falar com o meu filho E quero pedir ao Senhor Pastor Ore pelo meu filho Eu vou enviar O nome dele Aqui Porque eu não quero Que Que o Senhor Fale O nome dele Não há Mas eu quero pedir ao Senhor No nome de Jesus Pastor Põe o nome dele Na oração E ore por mim Pela minha família Pela minha filha Caso agora Minha filha é uma benção Todos os dois são benção Mas a minha filha É uma benção do Senhor Ela ficou magoada Assim com ele Mas eu tenho certeza Que ela também Já o perdoou E nós precisamos Ter uma conversa com ele Mas eu preciso Da direção do Senhor Eu tenho um monte Testemunho pra contar Eu irei a São Luiz Eu irei A igreja Aqui em São Luiz Que o Senhor Vai abrir Em nome do Senhor Jesus Eu estou orando Pra que seja no meu bairro Que eu moro aqui na Coab Eu já falei com a pasturaria Ela já disse pra mim Que a pretensão dela É que seja aqui na Coab Mas ela está procurando ponto Inclusive Eu vou dar uma volta Pra ver se eu acho esse ponto Pastor Porque em nome de Jesus Essa igreja será aqui na Coab No meu bairro Amém Pastor Chico Chaga Fica na paz do Senhor Meu pastor Eu amo vocês Amo a pastora Ângela de coração Amo a pastora Jassonete Essa mulher sábia Essa mulher virtuosa Eu amo de paixão Espero dar um abraço Muito forte no Senhor Na pastora Ângela Na pastora Jassonete Aqui em São Luiz Em nome de Jesus Que Deus os abençoe Grandemente Essa obra Que tem edificado Tanta gente Tanta servo de Deus Que tem nos ensinado A caminhar pro céu Que tem abençoado A minha família Eu recebi esse link Através da minha irmã Amparo Tenho sido muito abençoada Louvo a Deus pela vida dela Tem irmãos meus Que acompanham Outra irmã que mora em São Paulo Também te acompanha Tá indo lá No pastor Henrique Jorge E ama a obra também Pastor Eu tenho espalhado a pão da vida Por onde eu posso E falar Obrigado missionária Tão grande que o Senhor tem Pela obra de Deus Amém meu pastor Amo vocês Pastora Ângela Jesus é lindo Lindo Maravilhoso Beijo Fica na parte do Senhor Amém minha amada Vamos nos ver lá em São Luís Se Deus quiser nos abraçar Vamos orar juntos pelo seu filho Vamos Vamos Para dar o conselho a ela Eu quero só Pegar uma passagem bíblica Que é muito emocionante Foi quando Jesus Estava sendo torturado Nos alpendres de Anais E Pedro Negou Jesus E a Bíblia vai narrar Que na terceira negativa de Pedro Pedro olhou para Jesus Morto de vergonha E Jesus olhou para ele E naquele olhar de Jesus Para ele estava Um recado dizendo Eu te compreendo Irmãos Não leve a mal O conselho que eu vou dar Mas é um conselho De um homem Que trabalha Com recuperação De dependentes químicos Há muitos anos O dependente químico É como uma criança Que está começando a caminhar Você lembra Quando o seu filhinho Dava os primeiros passos Pastora Ângela Lembra do Graciano Do bem Eu lembro da pastora Ângela Os primeiros passinhos dela De cada um dos meus Doze filhos Eu lembro Como é que eles caminhavam Caia Ora você ia lá Pegava Levantava Até eles aprenderem a caminhar Assim é o dependente químico Cada retorno às drogas É uma queda Para ele Para o dependente É É um fracasso Ele se sente um fracassado Então se as pessoas Que ele ama Chegar para ele E disser Que ele é um fracassado Aí é que ele está derrotado mesmo A gente tem que dizer A queda ele se fragiliza mais Não é pastor Exatamente E passa a acreditar Que não tem jeito mesmo Você tem que dizer Você vai sair dessa Você caiu mais uma vez Mas você vai sair Porque Deus é grande Segura na mão de Jesus Com certeza Seu filho está com vergonha E você tem que dizer Que entende Que compreende Olha Vou só fazer aqui Uma colocação E vocês vão concordar comigo Porque não tem como Não concordar Quem foi aqui Que já fez Regime Regime Dieta Para emagrecer Oh pastor Eu mexei com o nosso ponto fraco Coloca aí Eu Você já fez dieta Coloca aí Eu já fiz pastor Mais de 10 dietas Eu já fiz pastor Você está vendo que Nós fazemos dieta Para emagrecer Toda a vida a gente Segunda-feira eu começo Segunda-feira é sempre o dia escolhido Porque domingo eu vou Domingo né Já imagina que não vai conseguir Começa na segunda Comecei hoje Mais uma Diz Nando Andrade Olha aí a quantidade De irmãos e irmãs E qual é o sentimento Quando a gente começa E cai Ela está sendo Que nós estamos dizendo Deus já falou para ela Perdoar Sim claro Sim claro Não tem como você Não entender Que dieta Que é uma coisa Tão simples Porque a dieta O que que é Eu vou mudar Minha alimentação Ou vou diminuir Vou cortar o pão O carboidrato Eu vou diminuir O doce O açúcar O refrigerante Mas eu vou continuar Comendo Quer dizer Fome eu não vou passar Isso é dieta A gente não consegue fazer Irmãos A gente não consegue É uma guerra Eu estou falando De dieta Imagine dependência química Hum Nós estamos falando De dieta Se você Disser assim Pastor Chico Você vai ficar Sem tomar café Vai ser difícil Para mim Porque eu amo café Gosto de café Imagine você Ser dependente Como é difícil Ficar sem Esse vício Então não é eu Não é você Não é ninguém Que vai conseguir Libertar essa pessoa A não ser Jesus Cristo Só ele liberta Se uma coisa Tão simples Como mudar A alimentação Mudar os hábitos Alimentares A gente não consegue Imagine um dependente Químico A luta Que ele não trava Para tentar Se libertar disso Você pega um morador De rua desse E todos eles Querem parar De usar drogas Todos querem Mas a abstinência É muito forte Perguntaram para mim Se na casa do pai Vai poder beber Fumar Eu disse não Não Uma mãe foi visitar Um filho Que entrou numa clínica Lá em Natal Quando chegou lá Estavam tomando cachaça Meio altinho Em cima da mesa A mãe disse Ah vai Aqui pode beber cachaça Aí o dirigente Da clínica Disse para ele Não, não pode tirar Tudo uma vez Não, não existe isso Quem entra no tratamento Tem que parar Vai precisar Tomar medicamentos Calmantes Vai Vai precisar tomar Nos primeiros dias Tem que tomar Senão não suporta Porque nos primeiros dias Eles estão na carne Pura Pura carne A vida Numa carnalidade Terrível Depois É que Vai desintoxicando O corpo Todo aquele processo De desintoxicação Alimentação adequada Tratamento Bioquímico Vai fazendo aquele tratamento E vem a palavra de Deus Vai alimentando E vai mudando Os conceitos De vida E os hábitos Se a pessoa continuar Usando cigarro Usando Qualquer outro tipo De coisa Não vai funcionar Na casa do pai Não vai entrar cigarro Não vai entrar cachaça Não vai entrar nada De droga Por isso que tem um médico Para acompanhar Mas o meu conselho Minha amada É que você abrace O seu filho E eu profetizo No nome de Jesus Que ele será liberto Eu profetizo Que Deus Vai colocar Dentro dele Um coração Que vai rejeitar Os vícios Por amor a Jesus Cristo E será liberto Pelo Senhor Jesus Amém Vamos trazer Mais esse pedido E conselho Rapaz Pastor Chico Chagas Rapaz Eu sou aquele De São Paulo Eu queria Um conselho É que eu sou Muito Estourada O temperamento Não é muito Eu ia sair Mas que eu vou ficar Ainda mais Com o meu esposo E Deus tem falado Muito Para não poder Ficar calada Para não poder Ficar calada Só que eu sei Eu sei o que eu tenho Explicar Como é ser uma mulher Submissa Exatamente Para não poder Estar fazendo isso Mãe Muito obrigado Deus abenço Eu queria que o Senhor Orasse por mim Pelo meu esposo Pelo meu esposo Pela minha filha Amém Deus abençoe Pastor Obrigado Querida irmã Kelly Deus abençoe A sua vida Você está olhando Para uma mulher Também Que Já foi muito Estourada Pastora Já foi muito Estourada Ainda tem aqueles Lápis De vez em quando Mas Eu queria Você Primeiro eu queria Começar explicando Para você Na palavra de Deus O que é que quer dizer Submissa Eu vou usar a palavra Para falar sobre isso Porque quando você Usa a palavra Você respalda O ensinamento Que você vai dar Ela disse Eu sou muito estourada 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 é a pessoa Que Escuta as coisas E não consegue segurar Né A pessoa escuta E Se perde no meio De tudo isso Fica Estourada é a cabeça Crente Pronto Estourada é a cabeça Crente A palavra de Deus Diz em Efésios 5 22 Vós mulheres Submetei-vos Aos vossos maridos Como Ao Senhor Jesus Porque o marido É a cabeça Da mulher Como também Cristo É a cabeça Da igreja Sendo ele próprio O salvador do corpo Olha o que ele diz Versículo 24 Mas Assim como a igreja Está sujeita a Cristo Assim também as mulheres Sejam sujeitas A seus maridos Em tudo Presta atenção A única maneira De você Não ouvir o seu marido É quando ele está errado Né Se o seu marido Disser Vamos fumar maconha Não Não vou Isso aí eu sou crente Vamos beber Não Não vou não Eu sou crente Vamos pro forró Não Não vou não Eu sou crente Mas Dentro da casa Dentro das situações Normais Da vida do casal A mulher tem que Sempre que deixar o marido Ser o cabeça da família Agora entenda Quando esse homem Está dentro Do raciocínio normal Porque tem muitas Mulheres casadas Com alcoólatras Com viciados Em maconha Em crack Em cocaína E essas pessoas Estão fora de si Então como é Que você vai obedecer Uma pessoa Que está Fazendo tudo o contrário A normalidade familiar Não pode Então tem que ter Um equilíbrio Uma sabedoria Por parte da mulher Se tem uma coisa Que as vezes Motiva você É o estresse Você sabe o que é Que mais acaba com a mulher O cotidiano A rotina Todo dia A mesma coisa Irmãos Vamos falar sério Uma mulher Que tem uma vida Só dentro de casa Que não sai Não vai a sorveteria Não vai a pizzaria Não vai para um rio Tomar um banho Para um clube Tomar um banho de piscina Uma mulher Que não tem lazer nenhum A tensão nervosa dela É muito grande A mulher Que tem bebê Como a Kelly Que estava com a bebezinha Do lado dela Você sabe Que criança É uma benção Mas dá muito trabalho Além de dar trabalho Para cuidar da criança Para dar banho Para trocar roupa Para manter tudo limpinho O perigo Que você tem Que está constantemente Evitando que essa criança Se exponha ao perigo Os cuidados Que você tem A mulher Já vem De uma tensão nervosa Você sabe Que quando o filho Desaparece A filha desaparece Cadê, cadê Cadê Fulana, fulana, fulana Já fica com medo De ela estar fazendo Alguma coisa Enfimando o dedo Numa tomada Perto do fogão Querem derramar Panela de água quente Uma série de coisas Então A tensão nervosa Na vida da mulher É muito grande E o homem Tem que entender isso Para saber compreender A sua companheira É uma luta Muito terrível E o pior É que às vezes Essa mulher Além de não ter lazer Ainda tem um marido Bruto e ignorante Piora mais ainda A situação Aumenta mais ainda O estresse emocional Ser submissa Pastor, eu queria saber O que é ser submissa Ser submissa É uma mulher Que vive de comum acordo Com seu marido Não concorda Com os erros dele Mas ouve ele Combina as coisas Com ele A mulher Ela tem por obrigação Ser conselheira Porque ela é a única Que teve de Deus Exatamente O dom De gerar vidas E de direcionar vidas Ninguém tem esse dom Pastor É só vocês Deus deu a vocês isso De cuidar de vidas É pena É pena que alguns homens Não compreendem Eu sempre digo Para os irmãos Na igreja A melhor coisa Na vida de um homem É uma mulher Que o contesta É uma mulher Que diz Quando ele está errado Tem nada melhor não Um homem sábio Ele gosta De ter uma mulher Que diz Quando ele está errado É melhor Sua mulher dizer Que você está errado Do que amanhã Você pagar o preço Porque está errado E ninguém lhe avisou É muito bom A mulher que lhe mostra As coisas Que estão erradas Então ser submissa É ser Obediente ao marido Naquilo que está Dentro da normalidade É ser companheira dele E você disse Eu sou estourada Ore para Deus lhe dar O fruto do Espírito Santo Chamado domínio próprio É É Domínio próprio É isso aí Aquela história De segurar Pastora Fala um pouquinho Sobre isso Você foi muito Ignorante já também Ah bença agora Glória a Deus A palavra do Senhor Em provérbios 25 No versículo 28 Diz assim Como a cidade derribada Que não tem muros Assim é um homem Que não pode conter O seu espírito E geralmente Quando a gente fala É Eu sou explosiva É justamente isso mesmo Você não consegue Ter domínio próprio Você Fala o que pensa Age Por impulso E no final de tudo A gente sempre se arrepende Geralmente Você diz Dá para não ter Feito isso Sempre traz Consequências E é terrível Para você E para quem Está ao seu redor Geralmente Essa questão De ser explosivo Também Pastora Tem a ver Com quem gosta Sempre de ter razão Eu amo ter razão Claro A gente vai dizer Que não gosta De ter razão Aí a minha esposa Chega e diz Anja você sempre Quer ter razão Mas eu sempre tenho razão Não A gente não tem Sempre razão A gente tem que aprender A ouvir o outro E para ouvir o outro A gente tem que estar Cheio do Espírito Santo O que é produzido Pelo fruto do Espírito Em nós Você precisa ter paciência Para ouvir Você precisa ter a temperança O domínio próprio E a questão do domínio próprio Pode observar Eu tenho certeza Você não é explosiva Só com seu esposo Com certeza Você age por impulso Se você tem filhos Com seus filhos Você age por impulso Em outras situações E a gente percebe isso Mas eu entendo Quando você diz Eu não consigo É porque a gente Não consegue mesmo A gente não consegue Se dominar a si mesmo Eu quero ter um alto controle Eu vou conseguir A gente não consegue A gente consegue através Da presença de Deus Do Espírito Santo E do que nos é dado No Espírito Santo O que nos é produzido Pelo Espírito Santo E a maneira que a gente Passa a agir Através da presença De Deus em nós As pessoas vão perceber isso Aí você diz Mas eu já sirvo ao Senhor Eu já sou crente Eu já caminho com Deus Eu já leio a palavra Eu já escuto as pregações Eu já louvo a Deus Eu já estou fazendo algo na obra Mas a palavra fala muito Do inclinar-se Se você está buscando muito Do Espírito A gente vai estar o que? Muito cheio do Espírito Mas se a gente está muito voltado Para o que é da carne A gente vai estar cheio da carne Então por exemplo Eu sempre comecei a observar Que quando eu estava Muito deleitosa Na palavra de Deus Que sempre que eu estava Buscando mais a presença Eu tinha muito mais paciência Pachorro Aquilo que chega para nós É como se a palavra Como um escudo Ela para aquilo ali Dá tempo de você Refrear a língua Pensar E agir sem impulso Quando nós estamos Muito inclinados E dominados Pelo dia a dia Pelo corre-corre Sem meditar na palavra de Deus Sem uma conexão Com o Senhor Naquele dia Pode observar Tudo te tira Do tempo Te desequilibra Muito mais facilmente Nós precisamos O Senhor Eu tiro assim Por uma experiência própria Que muitas vezes Alguém chega perto de mim São pessoas muito próximas Que vão dizer Ai Ângela Eu não esperava essa reação Da sua parte Por quê? Porque conhece a Ângela Que é impulsiva Que não tem domínio próprio Que age com impulso Aí quando vê as suas reações Mas tudo bem Vai dar certo Né? Aquela calmaria Que não é natural de você Obviamente que a pessoa percebe Opa! Tem um trabalhar poderoso De Deus aí Então nós precisamos Ter essa busca constante Se não for Tudo vai te tirar Concordo também Quando o pastor diz Que nessa questão do dia a dia Que a mulher tem Tipo Você pode até esperar Que seu esposo chegue Te dê uma atenção especial Que fale com você E quando ele chega Ele não fala Ou ele passa direto pro quarto Ou ele toma um banho Já se deita E você quer conversar E pronto Aí você já começa a lançar Sobre ele um monte de coisa Dizendo É porque eu esperei Porque é isso Porque é aquilo Os problemas Aí viram um ai 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 Mas se você tiver cheia Do Espírito O Espírito Santo Vai dizer Deixa ele descansar um pouquinho Guiada pelo Espírito Direcionada pelo Espírito O próprio Espírito em nós Vai dizer Não é hora de você falar Evita tanta confusão Evita tanto mal estar Olha o que diz A palavra de Deus Ainda em Provérbios No capítulo 16 Versículo 32 Melhor é o longânimo Do que o valente E o que governa O seu Espírito Do que o que toma Uma cidade E o melhor de tudo Não é O que é promovido Ao seu redor Quando você começa A sentir Esse domínio próprio É pra você mesmo Porque pastor É terrível Uma pessoa ser explosiva É A gente fica Né É terrível Não confunda Você ser explosiva Com você ser Uma pessoa dinâmica Não tem nada a ver Eu posso ser Uma pessoa dinâmica E ser uma pessoa Agindo com mansidão Eu posso ser Uma pessoa Ativa Mas agindo Na tranquilidade Claro que sim Aí você diz É mas porque é o meu jeito Eu nasci assim Eu vou morrer assim Raio morrer mesmo Porque morre do coração De tanta raiva Porque uma pessoa explosiva Ela não consegue Ter paciência Ela age num impulso Que machuca ela Machuca os outros E aí você fala Coisas que você Não queria falar Você age De maneira que você Não queria agir Então Você está buscando o certo Irmã Deus me ajuda Eu sei que o Senhor Está me moldando Eu quero essa transformação Em mim Para o meu bem Para o bem De todos que estão Ao meu redor Porque eu preciso Refletir do Senhor Calma Como é bom Irmãos A gente sentir que Em tantas situações Que nós vivemos A gente poderia ter Explodido E Você não fez isso E ficou tudo bem E de vez em quando Tem esse negócio mesmo Esses repentinos Assim Querendo voltar Mas o que eu faço Eu volto logo Peço logo Perdão a Deus E vou agir Conforme eu tenho Que agir Porque o explosivo Ele quer ter razão E o explosivo Por querer ter razão Ele se torna orgulhoso Ele não quer Abaixar Cristo Ele quer ficar ali Você vai começar A perceber Minha irmã Coisas lindas Que vão acontecer Na sua casa A partir do momento Que você se submeter Primeiro a Deus Você não consegue Se submeter Ao seu esposo Se você não se submeter A Deus Porque se não O seu olhar Para com seu esposo Vai ser Ele quer mandar em mim Ele sempre quer Que eu faça isso Não é assim Quando eu me submeto A Deus Eu quero fazer Do meu lar Um lar que se torna Descanso Refúgio Um lar de paz Então até quando O seu esposo Estiver errado Você vai esperar O momento certo De falar Você vai saber Como falar Eu me submeter Ao meu esposo Eu me lembro De situações Por exemplo Que eu não queria Saber nem a opinião Do meu esposo Se ele dissesse Anjo Essa roupa Está muito curta Isso quando eu não Estava em Cristo Né irmãos Claro E eu Tá, tá E aí Eu ia do mesmo jeito Olha que coisa terrível Gente Olha o que que O mal Lança sobre nós E a gente toma Você não querer A opinião do seu esposo Você não Observar E não tá nem aí Porque numa hora Como é que A moto tá curta E a preocupação dele É você não tá Bem vestida Eu não quero andar Com você desse jeito Né No sentido de Uma mulher Que tem A sua posição De uma mulher Casada De respeito Tudo muda A submissão De Eu sei que às vezes A gente tá tão cansado E até a forma Da gente servir Os nossos maridos O mundo quer que você Você olha dizendo assim O marido pede Você diz Você tem mão Você tem pé Vai pegar A palavra do Senhor Fala de um Apoia o outro De serem um De agradar ao outro E a gente não encontrar alegria Nós servimos o nosso marido Pastor Vou fazer agora Como uma irmã Quando Quando não tem marido Sonha em preparar Uma mesa Pro marido Em fazer uma comidinha Pro marido Em passar a roupinha Do marido Em ajeitar o marido Aí quando tem o marido Não quer fazer nada disso Sabe São coisas assim A gente não quer agir Dessa forma E quando Você Você entra numa conexão Com Deus De tal maneira Que você aprende A ouvir A maior Eu acredito Que o que fez O meu esposo Mais observar Em minha A minha transformação Foi exatamente Nessas coisas Ao ponto de Um dia eu servir O meu esposo E tipo Levar Ele não é de tomar Líquido Comendo Mas ele gosta Do copo d'água Aí eu levo tudo junto Aí ele vai e diz assim Eita Agora ela está fazendo O serviço completo Aí eu E não era não amor Ele diz Nem sempre Então ele percebia Que eu não fazia Com alegria Que eu não fazia Com satisfação Que levava Um cara amarrada Sabe Irmãos A gente precisa Tomar a palavra de Deus Para todas as nossas vidas Porque se a gente For ouvir a opinião De quem está no mundo Você não vai fazer isso E não é Esse povo Que está dentro Da sua casa Eu preciso Fazer do meu lar O lugar Em que o Senhor Habita E ele só vai habitar Se eu der espaço Para ele Você está dizendo Senhor eu quero Eu preciso dessa mudança Eu preciso Eu preciso Jesus Todo dia eu oro Eu digo Senhor me ensina Deus me ajuda Irmãs Acreditem Eu sei que o olhar Do pastor como homem Ele vê a pastora Correndo para lá e para cá E eu como mulher Eu sei como é difícil A mulher que trabalha fora A mulher que tem Suas atividades Que também se envolve Na obra A mulher que cuida Dos filhos Que muitas vezes O marido não valoriza Porque ele está No trabalho dele Você está fazendo As suas coisas Você ainda acompanha Eu sei Você acompanha A filha na escola Leva para a escola Traz Leva para o reforço Volta do reforço Leva para uma atividade Acompanha a atividade Fala com um Fala com outro E quando tem mais de um filho Que são diferentes São acompanhamentos diferentes Ainda tem que dar a proteção E uma cobertura espiritual E ensinar a eles A palavra de Deus E se envolver com eles Enfim o nosso dia Eu não sei o que eles pensam Eu não sei o que eles sentem Eu não sei o que eles sentem Mas o Senhor sabe Me ajuda Jesus Eu quero o Senhor Fazer tudo bem Porque o Senhor me deu um lar E eu preciso cuidar desse lar Se você é do tipo de mulher Que esteve um dia como eu estive Sem querer arrumar a sua casa Pode orar na sua casa Jesus vai colocar um amor Tão grande pelo seu lar Você vai ter vontade De arrumar aqui Arrumar com lá Você vai saber Que vai ter horas Que você não vai conseguir fazer tudo Mas o que você conseguir fazer Você vai estar feliz E no outro dia Você vai querer continuar fazendo Você vai se alegrar Num ambiente que você está Talvez hoje seja aquele dia Que você diz Ah Deus Esse homem não tem jeito Mas é o homem que está na tua vida Jesus não está te transformando Transforma ele também Talvez hoje seja aquele dia Que você reclama de tudo E diz Olha Deus O Senhor não está vendo O que eu estou passando Que esse homem não E o homem lá do outro lado Dizendo Olha Deus Eu sei que o Senhor está na vida Dessa mulher Mas transforma Porque o negócio está difícil A gente sempre vê o nosso lado A gente quer ver sempre A nossa posição Quando você passa A olhar para o outro E eu penso assim Eita Eu olho para o meu esposo E digo logo Samu, eu sei que você me ama muito Por quê? Porque eu sei que eu sou difícil Eu sou difícil, pastor Eu digo Deus, o Senhor sabe o que faz Porque o Senhor colocou Um homem na minha vida Com todos os perrengues Que a gente já passou Mas é um homem Que admira o que eu faço É um homem que sempre me apoiou Que olha para mim E me impulsiona Vai, Ângela Teve os momentos De nós termos Esses impasses Eu caminhando com Jesus E ele, não Mas eu estou falando De uma pessoa Que olha para você E diz assim Vai minha filha Vai Que entende você Quando você diz Ele, não Você não consegue fazer tudo Mas faz isso aqui primeiro Sabe? Então eu sei Que tem uns defeitos dele Mas tem os meus também Então eu preciso olhar para ele Como eu sei que ele olha para mim Com as suas falhas Com os seus defeitos Com muita coisa Que eu gostaria que você mudasse Mas eu te amo mesmo assim E a paciência Que é necessária Para um relacionamento Conversava com o irmão E ele falava Eu ia deixar a pessoa Que eu amo Porque eu estou olhando para ela Só para os defeitos dela Quando eu parei para pensar Nos meus defeitos E o que ela suporta em mim Eu disse Não acredito não Essa mulher é uma benção Na minha vida Eu disse Pois é, por quê? Porque você estava enxergando Um relacionamento perfeito Você queria um relacionamento perfeito Onde ela fosse do jeito Que você queria que ela fosse Mas se ela fosse do jeito Que você queria que ela fosse Você ia ter que ser do jeito Que ela queria que você fosse Vocês iam ser bem robozinhos Não é, gente? Então eu sei que não Que essa questão de quem Explode facilmente Eu sei como é Não é explodir só em casa Explodir em qualquer lugar É falar o que a gente não quer falar Mas já falou Como a irmã falou Eu não quero agir assim Eu não quero agir assim, pastor Mas quando eu vi, já fiz E aí Minha filha Se você já fez Começa a ter uma atitude Minha irmã Que vai impactar o teu marido Já fiz Já falei Já Mas vai lá e pede perdão Você vai ver como isso Vai surtir um efeito Ele vai perceber Um trabalhar poderoso De Deus em você Amor, me perdoem É verdade Meu esposo começou a perceber Uma grande diferença em mim Sabe quando? Quando ele falava Ele disse Você tem razão Aí ele Opa Tem um negócio acontecendo aqui A mulher A mulher dizendo Que eu tenho razão Então são mudanças Sabe De percepções Eu louvo a Deus Porque eu sei que meu esposo Entendeu muitas coisas Quando eu falei Quando nós se juntou Eu disse logo a ele Você está entrando sabendo Na verdade eu fui entrando Sem ele nem saber Já quando percebeu Já estava junto Já estava dentro Já estava junto Mas eu disse Aí eu olhava para a minha sogra E ele dizia Mas a senhora sabe Que ele já conhecia aqui Esse projeto Aí ela disse Sei Ele disse Então ele sabe Que eu não gostava de cozinhar Não sei cozinhar Não sou mulher de muita coisa De casa Não sou Aí eu fiquei Jesus E aí E aí que As coisas vão se alinhando Pachor Uma pessoa que geralmente É muito dinâmica Fora das coisas Você falou para ela Eu não sei cozinhar Mas ele sabe Não Eu falei Ainda bem que ele gosta Minha sogra Ela costuma dizer uma coisa Ela diz Anja Não é muito boa Para escorrar de casa Mas pede uma pessoa Que você quer desenrolar Um negócio Chama ela Que ela vai Mas aí eu fui melhorando Por quê? Porque eu fui pedindo a Deus Coloca a mão no meu coração Para isso Porque a gente cresce Muitas vezes Doutrinada de uma forma Seja por opinião da família Seja por Por educação familiar Ou seja por visões Ao redor Do próprio mundo Que você acompanha E você cresce com aquilo ali Mas glória a Deus A irmã está dizendo aqui Eu sou muito difícil É difícil Nanda? A gente tem que reconhecer Pastor É A gente tem que reconhecer Quando a gente é uma pessoa difícil É a única maneira de melhorar É Hoje eu vejo Eu vejo assim Eu disse Deus o Senhor Realmente colocou O marido certo no meu caminho Aí eu olho assim Para o marido da outra Se fosse aquele ali Não me suportava não Ele é exigente demais Eu pensando né Hoje eu digo Deus o Senhor colocou O marido certo no meu caminho Por quê? Senhor Eu sou difícil Em que área? Em muitas áreas Mas Eu sei também Que ele tem Os reconhecimentos Das dificuldades dele Eu preciso Para de querer O tempo todo Se autodefender Diga Não Realmente eu estou errado Pois me ajude Diga para o teu marido Me ajude amor Eu chego para o meu marido Eu digo Amor Me ajude É igual a minha postura Eu chego para o meu filho De graça Quando mamãe estiver encurvada Diga Mãe Se ajeita É Reconheça onde você precisa De ajuda Amor Olha eu estou tentando melhorar Eu estou orando Eu estou pedindo a Deus Então peça a sua paciência Me ajude Quando você vê que eu estou Que eu explodi já Me deixa quietinha ali Depois A gente conversa E você diz É amor Realmente Sabe São coisas assim Pastor Que vai mudar tudo Porque o que vai acontecer Uma situação dessa Você aguenta por um Um tempo Mas quando o tempo Se torna recorrente Quando tudo isso Se torna recorrente Essas atitudes E o tempo vai passando É um desgaste Terrível Para o relacionamento Daqui a pouco O que acontece Vocês se suportavam Daqui a pouco Não, não suporto mais não O pecado não vai para o seu canto É isso que acontece Então minha irmã Em nome de Jesus Diga Senhor Eu estou aqui disposta Eu estou pedindo ajuda Eu sei que eu mesma Não consigo Eu não consigo me autodominar Eu não sei como agir Tem hora que eu não quero falar Eu já falei Então Deus Me dá o direcionamento Vai me moldando Vai me mostrando Quando você perceber Minha irmã Acredite A partir do momento Que você se dispõe A fazer isso A um promover do céu Tão tremendo Na sua vida Na sua casa No seu lar Quando você se der conta Muita coisa já mudou Muita coisa já mudou É verdade Muito agir de Deus Já aconteceu No seu lar E você vai ouvir Da boca do seu esposo Que ele dá glória a Deus Por você servir ao Senhor Que só Deus Poderia fazer essa transformação Amém Deus te abençoe Glória a Deus Muito bom ouvir A pastora Se eu não fosse homem Eu não casaria comigo Se eu fosse homem Eu não casaria comigo Pois é E assim As irmãs Elas tem algumas particularidades Cada uma tem a sua Por exemplo A minha neguinha É uma excelente dona de casa A pastora Jossa Neto Cozinha como ninguém Ela pega pouca coisa E faz um almoço Que é uma delícia Uma janta Que é uma delícia Mas ela não gosta De lavar louças Ela lava roupa Passa o dia todo Lavando roupa Agora louça Ela não gosta Ela gosta de fazer Tudo numa casa A única coisa Que ela não gosta É de louça Mas também ela lava Nós não temos Uma secretária do lar A gente não tem Então ela faz tudo E tem mais Está aqui a pastora Angela Que vive aqui Mas nós aqui Ela não faz Ela não gosta Mas também não gosta Que ninguém lave Eu faço escondido É Para lavar a louça dela Tem que lavar escondido Porque na frente dela Ela não quer deixar lavar Ela mesmo quer fazer Então eu queria saber Das irmãs O que é na sua casa Que você não gosta de fazer Ó gente Não passa vergonha não Não vai dizer tudo não Tenha calma Tenha calma Vamos fazer a pesquisa Pronto Lavar louça Eu digo a pastora Mas dá certinho pastora Porque está aí uma coisa Que eu gosto de fazer Lavar louça É a única coisa Que eu gosto de fazer na casa Eu sei Lavar louça É a única coisa Que a pastora não gosta Pois é As irmãs Cadê? As irmãs estão dizendo Eu sou difícil Pois é Reflitam hoje Sobre o eu de vocês também Paulo Almeida Disse que pode passar Até 24 horas na cozinha Ele gosta de cozinha Pois é Já está aí as irmãs Dizendo Eu não gosto de cozinha Outra não gosta Passar roupa A Daniela disse Que não gosta de cozinhar A Kelly Souza Diz Não gosta Limpar geladeira Passar roupa A Diana Farias Diz Não gosta De passar roupas Olha as opiniões Lavar banheiro Deixa eu contar Uma coisa que aconteceu Gente Porque eu sei Que vocês querem Um reconhecimento Dos maridos No dia a dia A Angie de Salvador Está dizendo Eu não gosto De limpar coisas Colocou bem sincerona Plenilda Bem sincerona Quase nada Eu gosto de fazer Deixa eu contar Para vocês Quando eu fui para a Bahia Preste atenção Deus é muito fiel Quando eu fui para a Bahia Aí meus meninos Ficaram com o pai Na casa da sogra Aí o que eu fiz Fiz uma grande mala Meu esposo chegou Me viu a cama Cheia de coisa De mala Ele disse assim Ei Começou a rir O que é E rindo sabe Eu disse Está zombando Da minha viagem Aí ele olhou para mim Minha filha Tu vai aqui para a Bahia Um diazinho Para Israel não Eu disse Você está achando Que essa armada É para mim É você que vai levar Essa armada Dormindo lá para sua mãe Aí fui deixar O menino na sogra Deixei tudo As mochilas da escola Atividade feita Presta atenção Pastor Olha aí A dificuldade Para a mulher sair de casa As mochilas da escola A farda Atividade feita Dinheiro por lanche Da escola Aí a mulher se preocupa A mãe se preocupa Os lanchinhos Separados dos dois Para os dias Que eles iam passar Na casa da avó É porque lá Não tinha comida É porque a mãe Tem essas coisas mesmo Sabe o que os filhos gostam As peculiaridades As coisinhas Levei As roupinhas para dia Opções de roupinhas Se fossem sair Se fossem sair para algum lugar Porque ia pegar Final de semana Roupa de banho Toalhinha Enfim Calçado Meia Sandária Enfim Todo esse negócio aí Ainda um lençolzinho Porque tem um Que só dorme Se for com um lençolzinho dele Escova de dente Perfume Desodorante Para o mais velho Essas coisas todas Então vocês vão colocando Creme de cabelo Porque o de Benjamim É cacheado Enfim Aí vocês vão imaginando O tamanho da mala Passei Deixei lá eles Na avó Mostrei para o pai Tudo que estava certinho Tudo direitinho Ok Ainda tem que levar O joguinho do pequeno Aquela coisa Vão levar o celular Não esqueça o carregador Tem todo esse negócio Levei Beleza Gente Enquanto eu estava lá Só vim saber Quando eu cheguei E Jesus lá Usando as irmãs Para mim também Porque Deus leva a gente Para algum canto Não é só para a gente Entregar Não Deus tem algo Para nós recebermos também Pastor E lá Deus dizendo Deus está trabalhando Na vida do homem Deus está fazendo Mover lá Enquanto você está aqui Eu disse Estou entendendo Jesus Quando eu cheguei Foi que eu entendi mesmo Aí eu disse E aí Deu tudo certo Foram para a escola Não gente Não foi não Aí eu disse Mas por que? Ah mãe Mas não estava tudo certinho? Gente Dos dias que eu estive lá Eles não foram para a escola Nenhum dia Aí você está dizendo Pastor Isso é bonito A senhora Ele fazia a obra E eles não iam para a escola Não você não está entendendo Foi Deus trabalhando E mostrando Você está vendo Como é a luta diária? Meu esposo Não conseguia chegar a tempo Tinha medo De esquecer o menino Na escola Não foram muitos dias Porque pegou o final de semana Creio que eles faltaram dois Ou foi três dias Enfim Mas era ele dizer Ah amor Não consegui não Os meninos Mas estava tudo pronto Era só tu ir deixar os meninos E buscar Assim amor Eu tenho medo Porque eu tenho medo De esquecer os meninos Isso é algo que você faz Todo dia E aí os meninos Ei mãe Pai estava doido Que a senhora chegasse Eu disse Eu imagino Né? Porque aquilo que a gente Costuma fazer Então Enquanto a gente não está O outro vai ter que fazer Aí vê como é Aquilo que parece ser comum De todo dia E não tem trabalho E vê como é Responsabilidade Como é dedicação Como é trabalho E que a gente faz Né? Então fica tranquila meninas Está rindo né irmã? Está rindo né? Pois é Deus trabalhando Deus sabe fazer as coisas Agora está tudo mais tranquilo É Agora a gente fez a pesquisa Sobre o que você não gosta De fazer na sua casa Agora vamos fazer outra pesquisa A outra pesquisa é O que você não gosta No seu marido? O que é que ele faz Que você não gosta? Isso é quem quer te popular No culto do lar A Socorro Fagundes botou Não gosta de passar roupa Foi o que as irmãs mais falaram Pastora Não gosta de passar roupa Não gosta não gente É A maioria colocou isso Agora tem uns ferrinhos assim Né? A vapor que é uma benção É Ajuda a gente bastante O que você não gosta Do seu marido? Não gosta porque ele ronca Não gosta porque Ele bota os pés Na mesinha de centro Não gosta porque Ele suja tudo A pastora Jossaneta A pastora Jossaneta Diz que quando eu tomo banho Eu sou igual um pato Sabe molhando tudo A Maria Dini diz E o meu? Olha aí pastor A irmã pediu o marido Para trocar a fralda do menino Colocou do lado errado Quanto é essa irmã? O que é isso? Você disse que não gosta De tudo E estou de porco? Não Acho que ela está falando De casa Deve ser da casa Ah de casa Sim da casa Está dizendo que o marido É ignorante Outro que A Elta já está dizendo Eu não gosto Nos homens É ignorância Porque a mulher Você sabe que a mulher Ela é romântica Por excelência Mulher é romântica Mulher gosta de flores Mulher gosta de gesto E carinho Inclusive tem uns homens Que Tem uns homens Que faz brincadeira Com a esposa Você já viu aquele vídeo Que o homem disse A mulher chega em casa Aí a porta está cheia De pétalas Aquele caminho de pétalas Ah então bonitinho Pastor Você já fez isso? Não Mas presta atenção O que eu vou dizer Aí ele diz Vou fechar seus olhos Porque é uma surpresa Aí bota uma venda nos olhos Aí sai guiando ela E quando chega lá É uma pia cheia de louça suja Para lavar Pastor Isso não se faz né A mulher fica braba Isso não se faz Fica braba Meu esposo encontrou Uma técnica Para falar comigo O que talvez ele queira falar E acha que eu não vou escutar Ele encontra alguma coisa Na internet Que é mais ou menos O que ele quer dizer Ele manda o videozinho Tipo assim Aquela indireta Assim tipo Pega aí Ah Deus Vocês são uma graça Viu Oi Guilhermina A Sara Está aqui colocando Está aqui Eu vou mostrar Eu acho que é aqui Quer ver Olha Olha a mulher A mulher chega em casa Quer ver Presta atenção Não vou botar o som não Porque pode ser Que dê direito autoral A mulher chega em casa Aí O caminho de pétalas Está vendo Aí ela vai Ela vai toda alegre Aí quando chega lá Olha o que que é Ela fica braba Um bocado de coisa Para ela fazer em casa Ela rebola Ela fica com ódio Quer dizer A mulher Ela é romântica Por excelência Eu ia procurar Uma panela de pressão Ai gente Mas depois disso Faça parte de verdade Depois Depois da gente Brincar tanto Que também A vida não é só Coisa séria Tem que também A irmã A irmã A irmã colocou E meu esposo Que é desorganizado Eu acho que São poucos homens Organizados São poucos Se defenda São poucos Eu sou Eu não vou dizer Que eu seja desorganizado Eu vou dizer Que eu fico na coluna Do meio Nem é desorganizado Nem é organizado É a metade É uma coisa É outra A pastora A pastora Ela tem umas técnicas Aqui com o pastor Ela compra uns Tipo Umas caixas organizadoras Ela diz Pô meu filho Todas as suas coisinhas Rebola idêntica Quando você procurar Você já sabe Homem tem uma coisa engraçada Eu acho que é de vocês todos Pastor Que o meu esposo também é assim Ele fica doente Quando ele deixa um papel Num canto Alguma coisa E a gente guarda Mas meu filho Mas tava em cima da mesa Mas deixa lá Que eu sei onde é Que eu coloquei Então tá bom Vamos pegar uma caixinha organizadora Que tudo que fosse Se eu tá lá Pronto Não tem problema Hoje eu queria achar Uma caixinha aqui Amor cadê aquela caixinha Assim 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 Ela diz Tá aí ó Puxou na minha frente Eu acho que Deus Ele Assim Numa análise Bem Bem amorosa Deus segue o homem Pra ele depender da mulher Ele abre a geladeira Cadê a margarina Cadê a manteiga Amor Cadê a manteiga Quando ela chega Na frente dela Ela diz Tá aí ó Mas ele não tava olhando Pra lá Porque ele não viu Né Eu tenho muita coisa Que eu não encontro Seu marido também É assim irmão Tem muita coisa Que ele chama você Pra poder encontrar Tanto na frente dele Ele não vê Mas quando você chega A ver Eu acho que é Deus Exatamente mostrando Que o homem Precisa da mulher Aqui A palavra diz Que Deus colocou A mulher na vida Do homem Como auxiliadora Como adjuntora Como ajudadora Como mão direita forte A Andrea Tucci Diz que não gosta Do chuchu O ciúme que ele tem Do carro dele Olha Andrea Eu não acredito Mas eu te entendo Meu esposo tinha um negócio Que eu falava assim Você me troca por essa quadrada Quem é a quadrada menina Eu disse Essa quadrada Começava a namorar E ele tinha muito Ele sempre mexeu Com o negócio de sistema De computador Esse computador menina Essa tela aí Eu falava isso Entendendo Eu tinha ciúme do computador Né Muito bem amados queridos Chegou a hora Vamos orar Pega o seu azeite Vamos fazer oração de cura Foi uma brincadeira Pra gente ouvir A opinião das irmãs Dos irmãos né As irmãs estão dizendo Aí assim pastor Que negócio foi esse Essa palavra De ser explosiva Pois é gente Olha aqui A Elisângela Pereira Tá dizendo Pastor meu esposo Não acha nada Mesmo estando na cara dele Mas é Deus que faz Pode acreditar Como é coisa de Deus Porque tá aqui Na sua frente Ei mulher Onde você colocou a macarina Não tá aqui na geladeira Não tá Não tá Não tá Não tá Pois vem mostrar Aí ela chega Quando chega e diz Olha aí Aí você Vale Como é que eu não vi Aconteceu hoje comigo Eu procurando uma caixinha Ô cadê aquela caixinha Ela disse Tá aí ó Aí na sua frente Quando eu olhei Ele vai Meu Deus E o óculos E o óculos E o óculos E o óculos E um dia desse Eu tava Um dia desse Eu tava com óculos aqui ó E o amor Quem pegou meu óculos E quando começa a se chatear Será possível Eu guardei aqui Eu tenho certeza que tava aqui Porque eu coloquei aqui E alguém pegou E ela olhando pra mim rindo E eu tá rindo de que? Ela disse O óculos tá na sua cabeça Mas eu Desculpa aí É porque Deus quer que a gente seja menino mesmo Não tem jeito não Vamos orar Pega aí seu azeite E vamos fazer a oração de cura agora Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Aqui está Paisinho querido Deus amado Azeite e santo Óleo da unção Que está Deus Em minhas mãos E nas mãos Dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Que nós consagramos A Ti Deus E pedimos Pai Que o Senhor continue Abençoando Deus Para que todas as vezes Que esse azeite For usado O Teu nome Seja glorificado Estende agora Tua mão Sobre todo este azeite E derrama a Tua unção Para curar Deus O Teu poder Para repreender Todo mal Coloca neste azeite O poder de proteger Os portais das casas A vinda dos Teus filhos E filhas Pai Ah Pai querido Deus amado Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que abençoa Tua obra Com amor no coração Abençoa Deus Os que tem Votos E propósitos Com a casa do Pai E enche-os Meu Pai Das Tuas bênçãos Maravilhosas Abre as portas Abre as portas Para os que desejam Abençoar e abençoar Todos que amam esta obra Por reconhecer Que é uma obra Do Teu coração Abençoa agora Senhor A nossa imposição De mãos Com o azeite santo Nós vamos agora Ungir nossas mãos No azeite que Jesus Já ungiu Pai Pai nós temos Testemunho Dos milhares De milagres Que o Senhor Tem feito No Brasil E no mundo Curando Senhor Teus filhos E filhas E nós estamos Aqui debaixo Da Tua palavra Impondo as mãos E usando O poder Da Tua palavra Que diz Em meu nome Expulsarão os demônios Tudo que pedirem Em meu nome Eu te darei E imporão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Aqui está Pai E nós vamos dizer Amado irmão Querida irmã Em nome de Jesus No poder do sangue Do Cordeiro de Deus Receba agora a cura A cura da sua Enfermidade A cura de qualquer Pessoa por quem Você está orando Receba esta cura Esta cura Maravilhosa Em Tua vida Na vida da sua família Receba agora Esta imposição De mãos E todo mal Vai sair Da sua vida Da sua família Da sua casa Todos os demônios Espíritos malignos Estão batendo Em retirada Porque nós Estamos aqui Ordenando No nome de Jesus Que saiam da sua vida Está desmanchado Todo o trabalho De macumbaria De feitiçaria De magia negra O Senhor Jesus Está dando vitória Na vida familiar Na vida financeira Na vida espiritual Na sua saúde Na saúde Da sua família Receba agora As bênçãos Dos céus A multiplicação Dos céus Para sua vida É a bênção De Deus Na oração Com as mãos Teixeira Cristina Chiquinha Raiane Josemara Marciano Olívia Lucineia Aparecida Luciana Aguimaz Povo de Deus Fiquem na paz Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Abraça a Rafaela Lá na fazenda do pai Deus abençoe Gerônimo E toda a família E toda a família É tempo de vencer